FU Money Portugal As palavras Bitcoin e Sheet Coins Essa entrevista é tão... Às vezes faltam umas palavras para conseguir exprimir algumas coisas que eu vejo por aí Mas essa entrevista é um conjunto tão grande de idiotices e de ignorância relativamente ao tema que está a ser discutido Que levou-me a que eu fizesse este vídeo hoje E portanto o que nós vamos fazer é desconstruir a argumentação da excelentíssima deputada Mariana Mortágua Que de economia não percebe nada Portanto vamos ver o vídeo e à medida que fomos vendo o vídeo Eu vou tratar de desconstruir todos os argumentos que estão a ser discutidos nesse vídeo E vamos ver o que é que se vai passar Olá Mariana, obrigado por acertes a esta entrevista Os mercados de criptomoedas apresentam uma volatilidade que envergonha muito os mercados bolsistas Como é que isto explica e quem acanha com isto? Bom, eu estava olhando por acaso agora recentemente um artigo sobre um... Enfim, uma pessoa, um homem que foi procurar investir em criptomoedas Porque toda a gente à sua volta estava a ganhar muito tempo E ele conta a sua saga porque ao domingo... Muita gente à volta deste senhor que a deputada Mariana Mortágua vai falar Estava a ganhar há imenso tempo Portanto estavam a ter lucros Estavam a melhorar a sua vida Estavam a ter alguma coisa que antes das criptomoedas não tinham Na noite tinha perdido 600 dólares À segunda de manhã tinha ganho 500 No final o dia ficou com os mesmos Portanto, ao fim de 24 horas tinha exatamente o mesmo dinheiro Uau! E este ciclo repetia-se Nós sabemos que a tendência é de valorização A tendência é de valorização Às vezes a boca foge-nos para a verdade E portanto é verdade Este ponto eu tenho que admitir que é verdade A excelentíssima deputada Mariana Mortágua Acabou de confirmar que a tendência geral ao longo prazo das criptomoedas Vamos dizer criptomoedas para não estar sempre a dizer bitcoin e shitcoins É Portanto a tendência é sempre a valorização E já vamos entender porquê É necessário compreendermos que as criptomoedas não têm nenhum ativo subjacente E portanto dependem única e exclusivamente na confiança E no fundo acaba por ser um... Portanto, nas criptomoedas dependem absolutamente da confiança E o euro? Excelentíssima deputada Mariana Mortágua E o euro? O que é que existe por trás do euro para... Como... Que está subjacente como garante do seu valor? O valor só continua a subir E a valorização que temos assistido só existe Se novas pessoas continuarem a entrar no mercado das criptomoedas E a comprar criptomoedas Basta uma pequena notícia Uma mudança de aros no mercado Um rumor partilhado em uma rede social Ou num fórum Para tudo isso subir por água abaixo E portanto as perdas são imensas Tendo em conta o tipo de negócios que estão a ser feitos Então, vamos lá ver se a gente se entende As perdas são imensas Ou havia imensa gente à volta daquele senhor A ter ganhos há imenso tempo Ou aquele senhor ficou exatamente na mesma ao fim de 24 horas No que é que ficamos? São perdas imensas? Não são perdas imensas? Há gente a ganhar imenso dinheiro há imenso tempo? Está um bocado confusa Excelentíssima deputada, está um bocado confusa Quem é que ganha? Bom, ganham as pessoas que estão neste mercado para especular Normalmente são, pode haver pequenos investidores Com a sensação que podem ganhar muito dinheiro Podem ganhar muito dinheiro ou podem perder Ganha certamente quem domina o mercado das criptomoedas Quem as inventa Quem entrou no negócio da mineração mais cedo O inventor da Bitcoin Hoje é um dos 25 homens mais ricos do mundo Sem que ninguém sabe muito bem quem é Mas a verdade é um mercado muito concentrado Que tem muito poucas pessoas que controlam uma grande parte do mercado E essas certamente ganham muito com isto 1% dos 1% portanto 1% dos 1% Ofende-se tanto a esquerda Que é uma coisa incrível As pessoas que têm sucesso devido à sua criatividade Devido ao seu gênio E devido ao seu trabalho São muito... Como é que se diz? Fazem muita comissão à esquerda, não é? É difícil haver pessoas que pelo seu mérito Chegam onde chegam E que veem valorizado o seu trabalho Portanto, estamos a falar obviamente de Satoshi Nakamoto Eu não me vou referir aos outros Porque no âmbito das shitcoins Eu não me quero meter Porque ela até nem fugiu muito à verdade As shitcoins servem em muito Para garantir a riqueza de quem as inventou No caso do Satoshi Nakamoto É completamente diferente Porque ninguém sabe quem ele é Ele nunca fez isto Para querer ser o homem mais rico do mundo Que aliás Há muitos outros bastante piores A excelentíssima deputada Mariana Mortágua Há outros bastante piores E a senhora sabe quem são Mas pronto Quando uma pessoa tem mérito E vê o seu trabalho dar frutos E ajudar toda a gente no mundo Isso faz uma grande comissão à esquerda Um dos serviços mais populares Nos mercados de criptomoedas Ganhou o nome de serviços financeiros descentralizado Pela leve investigação que pude fazer Encontram-se coisas extraordinárias Sem qualquer verificação de capacidade financeira das pessoas Através do telemóvel Podem fazer trading De futuros alavancados a 100% do capital investido Ou taxas de capitalização Podem ir até Eu encontrei um exemplo De até 30 mil% da criptomoeda Encerrada nessa capitalização Isto é... Só idiotices Portanto Podem alavancar até 100% do capital investido Não é verdade Podem alavancar até bastante mais 100% representaria apenas duas vezes Da alavancagem no mercado Como toda a gente sabe No mercado das criptomoedas Já há exchange, inclusivamente E há outros serviços Que até permitem a alavancagem Até 100 vezes o capital investido O que não quer dizer Que eu esteja a recomendar Que isso seja feito Nos meus vídeos, por exemplo Do canal F.U.Money Podcast Nunca recomendo a ninguém Que use alavancagem Já não recomendo a alavancagem A ninguém que não tenha Pelo menos 5 anos de experiência de trading Porque é uma área do mercado A alavancagem que é bastante perigosa E portanto Só recomendo a quem tem Bastante conhecimento Sobre essa matéria Agora, mesmo assim Nunca recomendo mais do que 3 ou 4 ou 5 vezes A alavancagem relativamente Ao capital inicial investido Agora, portanto As pessoas quando falam Daquilo que não sabem Dizem idiotices a toda hora E é o que está a acontecer Nesta entrevista Portanto, não é 100% O capital investido Pode ser muito mais E vamos continuar Porque agora vai-se falar Na privação da liberdade De acesso aos mercados Real, é sustentável Devia ser legal O legal é Porque não há mercado Não há Devia ser proibido Vejam bem a frase Vejam bem a frase Devia ser proibido O acesso aos mercados Portanto, a democratização Do acesso aos mercados Através de uma aplicação No telemóvel Ou não Devia ser proibido Ou não Portanto, vejam bem Como pensa a esquerda Sobre O acesso E a liberdade Que as pessoas Deveriam ter De aceder aos mercados Para poder investir E melhorar as suas vidas É se deveria ser Proibido ou não Regras para isto Embora cada vez mais países Estejam a tentar controlar O mercado das criptomoedas Há duas realidades aqui Uma realidade É a realidade das plataformas online Que estão a massificar Os investimentos em bolsa Há quem lhe chame Democratizar o investimento em bolsa Na verdade Não é isso que se trata Trata-se de plataformas Como por exemplo A Robinhood Que permitem que Através do telemóvel As pessoas possam investir Na bolsa E Transforma-se esse investimento Quase num jogo Chama-se isto também A gamificação do investimento Portanto cada vez mais pessoas São atraídas para o mundo bolsista Porque veem como um jogo E porque estas plataformas Fazem tudo Para facilitar o acesso à bolsa É óbvio que Ao permitir Estas plataformas Estas plataformas são ligadas Em empresas de corretagem Não são elas próprias corretoras E portanto permite Investimento alavancado O que quer dizer Que tu entras com 100 euros Mas na realidade Podes estar a comprar 500 euros de um ativo De uma ação Ou de uma criptomoeda E depois o que acontece É que a partir Isso já agora Corresponde a uma alavancagem De cinco vezes Senhor Tiago Caso não saiba Não é o dobro É cinco vezes Se a pessoa tiver 100 euros E entrar com uma alavancagem De cinco vezes Pode investir 500 Se ganha Se valoriza um pouco Tens ganhos astronómicos Porque tens ganhos Ganhos astronómicos Portanto uma pessoa Investe 100 euros Com uma alavancagem De cinco vezes E tem ganhos astronómicos Eu diria que até Se a pessoa investisse 150 euros Poderia ter Ganhos na ordem Dos bilhões Ok Portanto podia ganhar Uns quantos bilhões De dólares Ou de euros Neste caso Dependente qual é o mercado Com 100 euros Poderia ter ganhos astronómicos E ficar bilionário Que é uma coisa Que deve fazer Bastante comissão À esquerda Na proporção Do que investiste E tu investiste com dívida E não do teu investimento Original Mas se perderes Tens perdas enormes Na proporção Daquilo que investiste Portanto tens perdas enormes Diz a deputada Mariana Mortágua Uma pessoa que investe 100 euros Se os perder Tem perdas enormes Enormes Porque Sei lá Se a pessoa perder 100 euros Pode ser o fim da sua vida E até pode levar ao suicídio Muita gente E é este risco Que esteve na origem De todas as crises financeiras E que O Minsk Que é um economista americano Fala muito nisto Que é Enquanto os preços estão a subir Enquanto tudo parece estável As pessoas vão largando O seu medo E a sua Enfim Os seus mecanismos de segurança E vão investindo cada vez mais E há um dia Em que alguma coisa acontece O preço vem por aí abaixo E toda a gente que tinha Investimentos alavancados Vai perder o seu dinheiro Com enormes perdas Eu não conheço A história Eu não conheço Um ativo Um mercado Que tenha valorizado eternamente Isso não existe Isso não existe Não existe Atenção às palavras Da excelentíssima deputada Mariana Mortágua Não existe um mercado Que tenha subido continuamente Ora Nesta fase Impõe-se Que se vai verificar Se as palavras Da excelentíssima deputada São verdade ou não Eu tenho que ir verificar Portanto Vamos aqui A aplicação Dos gráficos E vamos ver O que é que temos aqui Ora bem Vamos olhar Por exemplo Para o gráfico Da Bitcoin Da qual ela gosta Tanto de falar mal Que é um Ela não conhece Um gráfico Ou melhor Não conhece Um mercado Que tenha subido Continuamente Desde o início Da sua existência Até Sei lá Até onde Mas vamos ver Até hoje Porque é o que é possível Ver Portanto Eu vou pôr aqui O gráfico completo Da Bitcoin Desde o início Da Bitcoin Que foi em 2009 2010 Portanto ela só começou Ela só começou a ser cotada E só há cotações da Bitcoin Depois de 2010 Obviamente Temos aqui O início da cotação Da Bitcoin Porque no primeiro ano Durante 2009 Obviamente não era muito fácil Transacionar Não havia exchanges Para fazer transação de Bitcoin Para se puder comprar Vender Portanto Temos aqui o gráfico Da Bitcoin Desde julho De 2010 Até ao dia De hoje Praticamente Falta um poucos dias Para o início De 2022 Portanto A senhora Mariana Mortágua Diz que não conhece Nenhum mercado Que tenha sempre subido Ora Deixem-me cá ver Portanto Nós começamos aqui Perto de um cêntimo Basicamente Aqui em outubro De 2010 Tivemos uma cotação Tivemos aqui uma queda Bastante acentuada Da Bitcoin E depois voltou Logo a subir Durante esse mesmo mês O mínimo Que este gráfico Apresenta São 0,01 Cêntimos De dólar Que nem sequer É um cêntimo De euro Agora Está Nos Quase 50 mil dólares Portanto Este mercado Se calhar Se a gente invertece O gráfico A senhora Mariana Mortágua Ou a excelentíssima deputada Mariana Mortágua Se calhar Tinha razão Naquilo que está a dizer Em que não há um mercado Que esteja sempre a subir Portanto Este mercado Está sempre a subir Há 13 anos Vai fazer agora No dia 3 de janeiro 13 anos Que o mercado da Bitcoin existe E está sempre a subir Não percebo Onde é que a senhora deputada Foi ver isto Mas pode ser Que seja um erro Dos gráficos Ou da Bitcoin Vamos ver outro mercado Vamos ver outro mercado Que a senhora Mariana Mortágua Diz que não existe Que são aqueles Que estão sempre a subir Portanto Vamos aqui por exemplo Ao S&P 500 Que é um mercado Das ações norte-americanas E eu vou pôr aqui também Um mês E vamos ver Vamos ver Vamos ver Se há algum mercado Que nunca esteja sempre a subir É Pá Isto é um bocado estranho Vamos ver Aqui em 1900 Andávamos mais ou menos Nos 5 dólares Portanto O S&P 500 Andava mais ou menos Nos 5 dólares Mas não é muitíssimo Que interessa Não é o valor Que interessa É o facto Da excelentíssima deputada Mariana Mortágua Ter dito Que não conhece nenhum mercado Que tenha estado Sempre a subir Portanto Vamos ver Desde 1900 Até hoje A mim parece-me Que isto está aí para cima Não sei Digam-me vocês A mim parece-me Que está aí para cima Agora Se a excelentíssima deputada Mariana Mortágua Acha que está aí para baixo Se calhar A polarização Das lentes Tinha que ser Invertida Não sei Mas pronto Já dei aqui dois exemplos Podia dar mais Podia dar mais Também podia dar o Dow Jones Podia dar Sei lá O Nasdaq Também podia dar o Nasdaq Não vale a pena Não é? Acho que já percebemos o ponto Da excelentíssima deputada Mariana Mortágua Já está entendido Que não há nenhum mercado Que esteja sempre a subir Ok? Portanto Eu vou voltar a pôr aqui O da Bitcoin Vou puxar aqui um bocadinho Para o lado E tal Não, isto não está a subir Isto está a descer A não ser que a curva do tempo Esteja invertida Se calhar Se calhar o Sr. Einstein O Sr. Einstein Quando pensou no espaço-tempo Não se lembrou Que o tempo Podia andar para trás Se calhar a gente tinha que contar As velas Era daqui Para aqui Porque assim realmente Está a descer Agora contando as velas Daqui Para aqui Parece-me estar a subir Bom Mas enfim Vamos continuar Vamos continuar aqui Com a entrevista À excelentíssima deputada Mariana Mortágua E vamos continuar a ver O que é que é dito Aqui Ainda mais Um ativo como As criptomoedas Que como disse há pouco Está alavancado Em nada É um hype Aliás Alavancado em nada Não Alavancado não Sustentado Talvez queira dizer Não é a palavra correta Alavancado Porque isso reporta-se Aos mercados Da alavancagem Ou leverage Em inglês Como se costuma dizer Neste caso O que a excelentíssima deputada Está a querer dizer É que as bitcoins Ou as shitcoins Ou as criptomoedas Em geral Não têm Um asset Ou seja Não estão correlacionadas Com um hard asset Por baixo Que lhes dê o valor Faz-me lembrar o euro Faz-me lembrar o dólar Desde 1971 Que o dólar Está assim também Parece-me que o presidente Nixon em 1971 No mês de julho Fez um grande anúncio Na televisão A dizer que o dólar Ia deixar de estar Correlacionado com o ouro E portanto Que iam abandonar O gold standard E parece-me que desde então E o euro Desde a sua criação Também Em 2001 Parece-me que também Não estão a sentir nada Dependem apenas Da confiança das pessoas Naqueles picadinhos de papel Que dizem lá 5 Dizem 10 Dizem 20 Mas aquilo não está relacionado Com nada realmente Que lhes dê valor Acho que é isso Algumas criptomoedas Talvez possamos falar ainda Sobre isso Estão feitas para Simular escassez Ou seja Estão feitas para Haver um número limitado De criptomoedas Para haver cada vez mais pessoas A procurá-las Para o seu preço subir eternamente Não Não são várias Excelentíssima deputada É uma É uma E é por isso que existe Uma grande distinção Entre bitcoin e shitcoins Porque a grande maioria 99% das shitcoins Ou 99.9999 Porque elas já são no total Cerca 16 mil Criptomoedas diferentes O que eu também acho Uma parvoiço Mas pronto Isso é só a minha opinião É só uma Excelentíssima deputada É só uma moeda Que realmente É deflacionária Que eu sei que é uma palavra Que também lhe causa Grande Que a afeta bastante Que a afeta bastante E que também lhe causa Uma grande comissão Aí ao pessoal da esquerda Porque tudo o que é Deflacionário É pronto Retira poder ao Estado De roubar as pessoas Através da inflação E dos impostos Eu sei disso Custa-lhe um bocadinho Não é? Mas pronto É que as pessoas Terem a sua própria riqueza E o seu poder de compra Preservado Pela deflação da moeda É sempre Antivalores comunistas E de esquerda Eu sei que É um bocadinho difícil A senhora entender isto Que as pessoas Possam ter o seu poder De compra preservado Em vez de serem Escravos do Estado Mas pronto Vamos continuar É a bitcoin só Que é deflacionária Porque as outras Realmente não As outras podem imprimir À vontade dos seus inventores E que são bastante conhecidos Podem imprimir Tudo o que lhes apetecer Um bocadinho como um ouro Estão feitos para imitar o ouro A própria bitcoin A bitcoin É o exemplo mais conhecido Mas há outras criptomoedas Não é o exemplo mais conhecido É o exemplo Excelentíssima deputada Quase que acertou Desta vez Quase que acertou É só a bitcoin mesmo E outros ativos Cripto Que podem ser Livramento produzidos E portanto estão a inundar O mercado com estes ativos Que têm interesse Enquanto as pessoas procurarem Exato Portanto existe a bitcoin Que é deflacionária Tem um limite de impressão De 21 milhões de moedas Através de um algoritmo Matemático Incorruptível Incorruptível Porque está programada Em toda a rede Que existe À volta do mundo Com os mineradores E com os full nodes Da bitcoin Dessa forma Foram programados E depois existem As outras Que são as shitcoins Daí concordamos um bocadinho Eu também não gosto muito De shitcoins Que são as outras todas Em que pode ser alterada A política financeira Da moeda Mas pronto Aí teve quase a acertar Não é o caso mais visto É o único caso Mas isso é muito volátil Como todos os instrumentos financeiros são Mas ao menos Esta disponibilidade A pessoas Com apenas um telemóvel Sem literacia financeira nenhuma Isso não devia ser Pelo menos proibido Pelos bancos centrais Novamente Vamos proibir as pessoas Porque são burras É no fundo O que está a dizer A esquerda A esquerda diz assim Não As pessoas Como não percebem nada Disto São burras Vamos proibi-las De prejudicarem-se A si próprias Não Não vamos ensiná-las Não vamos passar-lhes Literacias financeiras Vamos simplesmente Proibir o acesso Aos mercados Porque pessoas Com este nível De inteligência Tão baixa Não devem poder melhorar A sua vida Ok Devem continuar a vida inteira A depender de subsídios E a viver à conta do Estado Em vez de Aprenderem A melhorar a sua própria vida Por si próprias Através do mérito E do conhecimento Não Vamos proibir Vamos proibir tudo Vamos proibir Porque não vale a pena As pessoas estarem-se a prejudicar A si próprias Porque não percebem nada disto Não é Portanto esta é a ideologia De esquerda É possível proibir Devia ser muito restringido Ou seja Deveria haver regras Para limitar o acesso É claro que as pessoas Podem fazer os investimentos Que entenderem Essas são as regras Da economia em que vivemos Mas Fomos sentindo necessidade E em Portugal Isso provou-se com acesso Por exemplo A produtos do BES De garantir Que investidores Não qualificados Não conseguem aceder A certos tipos de investimentos Não Excelentíssima deputada Mariana Mortágua Não foi isso Que aconteceu no BES O que aconteceu no BES Foi que as pessoas Do BES Enganaram as outras pessoas Dizendo-lhes Que estavam a comprar Produtos financeiros Sem qualquer risco Quando na realidade Estavam a vender Produtos de alto risco São coisas completamente diferentes Excelentíssima deputada Se a senhora não sabe Do que está a falar Mantenha-se calada Mais vale Do que passar Pela figura Que está a passar E o que se está a fazer Neste momento Os primeiros Não é o principal Mas um dos públicos Alvos As criptomoedas São crianças Crianças Portanto As criptomoedas Estão a ser especialmente Divulgadas E vendidas E impostas Nas creches Nas creches Onde as crianças Estão Desde os seus Primeiros meses Ou anos de vida Até à escola primária Eu tenho visto Ultimamente Ali nas escolas primárias Aqui perto da minha casa Tenho visto Imensos Malandros Bandidos A querer vender Criptomoedas Às crianças E até oferecem Uns quantos Reboçados Como oferta Por terem comprado Umas quantas Criptomoedas De 15 anos De 14 anos Que são gamers Mas que conseguem A ceder estas plataformas E vão investir a semanada Ou vão investir Porque acham que isto é Tudo um mundo de jogo E de dinheiro fácil Na realidade Novamente Mentira Desculpe-me dizer Assim eu vou dizer baixinho Mentira Senhora Deputada Mariana Mortágua Por qualquer exchange E qualquer aplicação Para o telemóvel Que permita o acesso A investimentos Nos mercados Especialmente Nos mercados Das criptomoedas Implica uma validação KYC Se a senhora não sabe O que quer dizer KYC Eu vou-lhe explicar Quer dizer Know your customer Portanto é uma lei Que existe Que obriga as exchanges A pedir a identificação Às pessoas que lá se registram Se a senhora Tivesse investigado Tivesse criado uma conta Por exemplo Na Coinbase Ou na Kraken Ou noutra exchange qualquer Obviamente Uma exchange que existe Com alguma reputação Para que não engane as pessoas Elas não deixam aceder Portanto essas exchanges Não deixam ninguém aceder Se não se identificar primeiro E não for maior de idade Relativamente à lei Da sua jurisdição Ou do seu país Portanto se eu não tiver Pelo menos 18 anos Em Portugal Eu nunca poderia registar-me Numa exchange E começar a fazer Troca de criptomoedas Mas pronto Ficou aqui Se a senhora quiser ver O vídeo que eu estou a fazer Neste momento Vai aprender de certeza Muita coisa Causa uma destrução Dos valores Causa uma destrução Do risco E ainda não houve Nenhuma grande crise Com criptomoedas No dia em que houver Essa memória ficará E vão-se perguntar Porquê é que permitiram Este tipo de investimentos Ainda não houve Uma grande crise Com criptomoedas Disse a excelentíssima deputada Mariana Mortá Agora temos que ir validar Temos que ir validar Esta afirmação E nada melhor Para validar esta afirmação Do que olhar Para o gráfico Da Bitcoin também Portanto vamos ver aqui As quedas Que já houve Durante o seu percurso Desde 2009 Ora deixem-me cá ver Price range Portanto aqui Uma das primeiras Grandes quedas Da Bitcoin Foi Que grande chatice Excelentíssima deputada Mariana Mortá Houve aqui uma queda De 93% Portanto imagina-se 93% Portanto nunca houve Uma grande crise O que ela quer dizer É um bear market Porque ela não sabe Portanto como não sabe Os termos Diz uma grande crise Porque crise é uma palavra Que está bastante associada Ao léxico Usado pela esquerda É difícil Eu sei usar Léxicos mais modernos Mas pronto Vamos ver aqui outra 86% De queda Aqui Entre Portanto os 93% Foi Desde o all time high De 1 de junho 2011 Até Até 1 de setembro 2011 1 de setembro Não desculpem Novembro Portanto desde junho A novembro Tivemos aqui uma queda De 93% Portanto o que a senhora Mariana Mortágua Deve estar a dizer Uma grande crise Deve ser um bear market Que é o que é Perfeitamente normal Em qualquer mercado De cripto Depois tivemos aqui Novamente um bear market Que começou Em dezembro 2013 E teve o seu mínimo Dos mínimos Aqui nesta zona Mais ou menos Em Janeiro Portanto isto Este foi Não em janeiro Não em janeiro 2003 até Exatamente janeiro Janeiro 2015 Portanto tivemos aqui Um bear market É bastante grande Basicamente um ano Em que a bitcoin Caiu 86,5% Talvez seja uma crise Não sei Para algumas pessoas Estar um ano assim Em bear market Para algumas pessoas Poderá ter sido Vamos ver aqui Outra queda Noutro bear market Bastante famoso E que já bastante Mais pessoas conhecem Que foi Desde janeiro Aliás desde o dia 18 de dezembro De 2017 Até Até Janeiro 2019 Portanto O ano 2018 Praticamente todo Teve também aqui Uma crise gigantesca Há aqui uma crise Que eu diria Que isto quase Deitou o mundo abaixo Portanto Foi mais ou menos 83% De queda Neste bear market Que também durou Cerca de um ano Um ano e alguns meses Mas Pronto A excelentíssima deputada Mariana Mortago Acha que nunca houve Crises Agora No entanto O que importa Realçar É que apesar Destas três Grandes crises Que já houve Crises Eu vou usar a palavra Que eles gostam de usar Apesar destas três Grandes crises Que já existiram Nas criptomoedas A tendência Geral É sempre a subir Não sei se Senhora deputada Continua a ver Aqui Olha Apesar destas quedas De 90% De 80% De 80% A tendência geral É que realmente O preço Continua sempre a subir Portanto Se a senhora Diz Como disse há pouco Que não conhecia Nenhum mercado Que fosse sempre a subir Olha Eu não sei o que é Que lhe diga Mas pronto Vamos continuar aqui Com a senhora deputada E por isso As criptomoedas Assim como todas Este tipo de investimentos E de plataformas Facilitam muito o acesso Ao investimento Facilitam muito o acesso A mecanismos de alavancagem Aliás A Robinhood Já foi processada Por isto mesmo E já teve dificuldades Por isto mesmo E temos a Robinhood E outras plataformas Mentira Mentira Senhora deputada Isso é mentira Não A Robinhood Foi processada Não foi Por isso que a senhora disse A Robinhood Foi processada Porque quando houve Aquele grande escândalo Da GME Eles bloquearam O acesso Das pessoas À plataforma Porque aquilo Estava a tornar-se Assim uma coisa Muito complicada Assim o acesso Às plataformas Já estavam completamente Com a língua de fora Já quase não conseguiam Responder aos pedidos E também houve ali Falcatrua Houve ali falcatrua Do sistema tradicional De investimentos Da Wall Street E outros hedge funds Por trás daquilo Porque eles não queriam Que a GME Continuasse a subir O valor das ações Porque eles estavam A fazer short Se a senhora deputada Não sabe o que é um short Eu posso lhe explicar Num vídeo à parte Está bem? Não é agora Não é agora Aqui neste vídeo Que vamos falar O que é que é um short O que é que é um long Mas os hedge funds Em Wall Street Estavam a fazer short Aquelas ações E as pessoas Com a sua liberdade E com a sua democratização Ao acesso Aos investimentos Decidiram comprar Ações daquela empresa E portanto Estavam a afetar Os hedge funds Que estavam a perder Alguns Muitos Muitos Houve quem perdece Houve um hedge fund Que perdeu cerca De 3 bilhões de dólares Porque as pessoas Decidiram investir Numa empresa Que estava quase morta E que o hedge fund Ainda queria matar Mais depressa Fazendo short Mas fazendo short A sério Naked short Que ainda é pior Que também a senhora Não deve saber O que é um naked short Mas eu também Não lhe vou explicar agora Fica para um outro vídeo À parte Depois quando a senhora Me quiser perguntar O que é que é um naked short Portanto A plataforma Robinhood Como foi fundada E teve capitais De investimento Desses mesmos Hedge funds Que estavam a ser prejudicados Foi-lhe ordenado Que fechasse o acesso Às pessoas Para não continuarem A comprar ações Da GME Percebe? Portanto Aqueles malandros Do Wall Street É que deram ordem À plataforma Na qual investiram Para fechar a torneira Para que não continuassem A perder bilhões Está a perceber Senhora deputada? Foi por isso Que a Robinhood Foi processada Foi pelos próprios clientes Que acharam muito errado Aquilo que a plataforma fez De não lhes permitir o acesso A comprar mais ações Portanto A senhora tem as histórias Todas trocadas E anda a passar Má informação A quem vê estes vídeos E A tentar passar Essa ideologia Do bicho-papão Que investir nos mercados É o bicho-papão Quando é isso Que na realidade Ajuda as pessoas A melhorar as suas vidas Senhora deputada Mas as criptométricas Nesse sentido Fazem parte De um movimento Mais alargado Também Porque são Tão fáceis De fugir às regras As criptomoedas São muito utilizadas Para crime económico Então não são Então quer dizer Olha Eu vou-lhe dar Alguns exemplos Os traficantes de droga Aqueles mesmo grandes Os traficantes da rua Os traficantes de droga Usam todas as criptomoedas Para traficar droga Não são dólares Eles não usam dólares Para traficar cocaína Da Colômbia Para os Estados Unidos Não Nem do México Para os Estados Unidos Eles usam todas as criptomoedas Não são os dólares Nem os euros Portanto O dólar e o euro Não fazem Não permitem Crime económico Nenhum Nenhum Portanto A senhora deputada Mariana Mortágua Está a dizer Que as criptomoedas Que deixam os registros De todas as transações Em blockchains Públicas Que toda a gente Pode ver As transações Que foram feitas Essas é que são usadas Para o crime económico Não é o euro E o dólar Que são Untraceable Ou seja Não é possível verificar Quando há uma transação Desde que seja feita em dinheiro Não é Por isso é que as malas de dinheiro A circularem em aviões E tal Se calhar devia-me calar As malas de dinheiro Que Enfim Que saíram de Portugal E para Paris E qualquer coisa assim Houve pá aí Umas coisas esquisitas Há uns anos atrás Mas pronto Essas aí Isso não é crime económico Isso não é crime económico O crime económico Está publicamente Feito na blockchain Portanto Quem compra Coisas com dólares E com euros E antigamente Há uns anos atrás Com escudos E aí não havia crime económico nenhum Certo? Simultaneamente Alguns países Começaram a adotar Diferentes criptomoedas Como uma alternativa Ao próprio dólar Isto é uma alternativa sustentável Para economias polarizadas? Vamos ver Esta discussão é complexa E tem vários pontos Pois é complexa Era bom que a senhora Percebesse o que está a falar Se calhar não era tão complexa E conseguia dizer alguma coisa de jeito Primeira questão A bitcoin é muitas vezes Apresentada como uma alternativa ao dólar Quem defende a bitcoin Sobre nos Estados Unidos Não Novamente Não é verdade A bitcoin não é apresentada Como uma alternativa ao dólar A bitcoin é apresentada Como uma alternativa Ao sistema tradicional De finanças E de economia Do mundo Portanto Que as pessoas sentiram necessidade Depois de serem enganadas Tantos anos E de serem Agarradas Dentro da Dentro da escravatura moderna Não é? Porque só mudou a forma Não mudou a escravatura A escravatura não acabou O que acabou foi a propriedade das pessoas Ou seja Eu poder Ser dono de outra pessoa Ou outra pessoa Ser dono de outra pessoa Isso é que acabou Porque a escravatura mantém-se E hoje em dia Dão-nos um salário Para nós depois ficarmos 45 anos A pagar o crédito ao banco Portanto A escravatura mantém-se Nós não podemos sair Do sistema tradicional E portanto Isto foi inventado Por um senhor Que é um gênio Foi inventado? Não Ele reuniu Uma data de coisas Que já tinham sido inventadas Anteriormente Pelos cypherpunks Se a senhora não saber Eu também num vídeo à parte Também lhe posso explicar Como é que isto tudo aconteceu Mas Isso fica por outro dia Portanto O senhor Satoshi Nakamoto O que fez foi Agarrou numa data de coisas Que tinham sido inventadas Nos anos 80 e 90 Pelos cypherpunks Que eram pessoas Que defendiam Os direitos humanos E a liberdade Acima de tudo Que é aquilo que a senhora Não defende E ele agarrou Nessas invenções todas E conseguiu juntar As peças todas Para fazer o carro Ou seja Agarrou na roda Agarrou nos eixos Agarrou no volante Agarrou na carroçaria E conseguiu montar Um carro que se chama Bitcoin E esse carro Foi montado Para fugir Ao sistema tradicional De finanças Que existe hoje em dia Que é o tal sistema Que mantém as pessoas Na escravatura moderna Em que já não existe Propriedade Já não se pode ter Propriedade Sobre uma pessoa Mas a escravatura Continua a existir Senhora Deputada Porque o sistema tradicional Não quer que a gente Fuja a dívida Ao crédito Para comprar a casinha Para comprar o carrinho Para comprar a motinha Para comprar o triciclo Para as crianças Portanto A senhora está enganada Novamente Do ponto de vista Narcoliberal E portanto Nós não queremos nada Com o Estado Não queremos nada Com os bancos centrais Queremos criar Uma moeda privada Privada Uma moeda privada Alguém Por favor Me ajude Se estiver a ver este vídeo E envie-me o registro Da sociedade comercial Que fez a Bitcoin Porque eu gostava De lhes mandar um e-mail A dar-lhes parabéns Já existiram moedas privadas Primeiramente nos Estados Unidos E os resultados Foram crises bancárias Sucessivas As moedas precisam De uma autoridade Que lhes dê Confiança Precisamente porque a moeda Não é nada A moeda é um símbolo Social Exato Agora disse-me Agora tenho que concordar O euro e o dólar Não são nada O euro e o dólar Não são nada São apenas um símbolo Da tirania E da opressão Do Estado Sobre a sociedade A Bitcoin Excelentíssima deputada Mariana Mortágua Não é privada Ao contrário Do que a senhora Está a dizer Não é privada É uma moeda Que está distribuída E descentralizada Por todo o mundo Não tem ninguém Que seja um líder Não tem ninguém Que seja dono E portanto Não é privada Não há nenhuma empresa Que tenha criado A Bitcoin E que tenha registado Sequer uma patente Imaginando que fosse privada Portanto Sim Está a ver Não Não percebeu ainda E nós A nota de 20 dólares De 20 euros Nós usamos Não tem nenhum valor Só tem valor Porque ambos acreditamos Que a podemos usar Para pagar um serviço Concorda 100% A nota de 20 euros Que nós usamos Hoje em dia Não tem nenhum valor Aí tem que concordar consigo E porque ela é aceita Pelo Estado Para pagar impostos E nesse sentido O Estado dá uma validade Legal Política E oficial Às moedas E enquanto assim não foi As moedas foram sempre Instrumentos de estabilização económica E por isso é que Muitas vezes as sociedades Agarraram o ouro Como uma alternativa Então não se vê A estabilização económica Dos impérios Que existiram antes de nós Olha Então vê se o Império Romano Então aquilo foi uma estabilização Que foi uma maravilha Nunca morreu ainda Aliás Se a gente for hoje a Itália Ainda lá está o Império Romano Todo Com as suas tropas E os imperadores Todos lá Em Roma Porque nunca Se lixaram a si próprios Nunca implodiram por dentro Por fazer inflação Sobre a própria moeda Que tinham criado Quem diz Império Romano Diz os outros impérios todos Que existiram Em que Nunca nenhum desapareceu Curioso Se nós formos aos outros Sítios todos do mundo Onde existiram Impérios Esse Império Nunca deixou de existir Não é? Senhora Mariana Mortágua Senhora Deputada Mariana Mortágua Não Não foi o facto De haver inflação E de andarem A fazer o debasement Da moeda Que Rebentou com o Império todo Não Não foi isso O Império caiu Porque tropeçou numa pedra qualquer A meio do caminho Quando ia para o outro lado E caiu o Império Para tentar trazer estabilidade Porque não havia Estados Sucessivamente fortes Para dar essa estabilidade Às moedas Portanto Achar que Uma moeda privada Que é criada De forma descentralizada Pode trazer estabilidade A um sistema de pagamentos Então é privada Ou é descentralizada Eu não conheço Nenhum bem privado Que seja descentralizado Se é privado É meu Ou é da empresa Ou Não estou a perceber Senhora Deputada Está um bocadinho Confusa novamente É uma ilusão É impossível A moeda precisa E nós temos hoje Os bancos centrais Economistas Enfim Mainstream A defender isto mesmo A moeda precisa Steve Hankey Ui Temos aí os mainstream Os economistas Como por exemplo O Steve Hankey Que é um economista Fantástico Fantástico Que diz que o dólar É que é Que a inflação é mentira Não existe inflação nenhuma Hoje em dia Está tudo bem Os combustíveis não aumentaram A comida também não desapareceu Do supermercado Nada Está tudo ok Tudo ok com o dólar O dólar é a melhor coisa Desde a invenção da roda Foi o dólar Tudo o resto É fantasia É Fomos nós Que vimos as coisas mal Todo o resto do mundo É que viu isto tudo mal Não é senhora deputada Os economistas Mainstream Que são aqueles Que são pagos Pelos bancos centrais E pela banca tradicional E pelos governos Para andar a dizer As baboseiras Que andam a dizer Como por exemplo Um grande exemplo disso É o senhor economista Doutorado em economia Steve Hankey Que toda a gente pode encontrar No twitter Para gozar com ele Porque é o que eu faço diariamente Podem Podem ouvir Obviamente Esses senhores economistas A dizer Essas baboseiras Portanto Deve ser a esses Que a senhora Está a referir Precisa de ter A autoridade do Estado O poder do Estado Sempre assim foi E sempre assim Continuará a ser O poder e a autoridade Do Estado O poder e a autoridade Do Estado Portanto é isto Que a esquerda Defende É o poder absoluto E a autoridade absoluta Do Estado Sobre a economia E consequentemente Sobre a sociedade É isto que a senhora Deputada de esquerda Do bloco de esquerda Quer O que é que a Bitcoin Faz para fugir Esta questão De ser necessário Uma autoridade Para transformar As moedas Numa coisa Estável Diz que imita o ouro Então o que faz é Há um número limitado De bitcoins A mineração Torna-se cada vez Mais difícil À medida que mais Bitcoins vão sendo emitidas As bitcoins são emitidas Cada vez que Uma pessoa Com um sistema De computadores Valida transações Faz uma prova Of work Não é a pessoa A senhora estava Quase lá outra vez Vê-se que andou A ler umas coisas Andou a ler umas coisas Malandreca Andou a ler Mas esteve quase lá Mas depois estragou tudo Porque não são as pessoas Que validam as transações Isso é a banca tradicional A banca tradicional É que para eu fazer Uma transferência Através de um IBAN Tem que haver alguém lá Que carrega no botão Ou que escreve numa folha De papel a dizer Que eu transferi Dinheiro para ali Por isso é que as transferências Interbancárias Demoravam tanto tempo Agora Com a concorrência Das criptomoedas É quase um dia para o outro Ou no próprio dia Mas antigamente Eu fazia uma transferência Lembro-me perfeitamente Chegava a demorar Cinco dias Senhora deputada Cinco dias Para mandar O meu dinheiro De um banco Para outro banco Para outra pessoa Portanto Sim É isso Prova de trabalho E ao validar Portanto Não é uma pessoa Que faz a validação Das criptomoedas São os computadores É a rede toda De computadores À volta do mundo Que está a trabalhar Para validar As transações Através de um software E de um algoritmo Que é imposto Para que isso seja feito E é isso que faz A validação Das transações Não são as pessoas As pessoas são donas Dos computadores Mas não fazem nada Para transação Também sou minerador Também sou minerador De bitcoin Não percebo Não percebo Não sou nenhuma Grande empresa Desses bichos papões Que a esquerda Odeia tanto As grandes empresas Aquelas que dão emprego Às pessoas E que lhes proporcionam Ter um salário Apesar de Pronto Através do sistema tradicional Isso ainda ser considerado Uma escravatura Mas Eu não tenho 15 anos Tenho bastante mais Do que isso E também sou minerador E não tenho nenhuma Grande empresa Senhora deputada Toda a gente pode contribuir Sabe Toda a gente pode contribuir Até a senhora deputada Se quiser comprar Um minerador de bitcoin Eu digo-lhe como é que se faz E pode Inclusivamente Ajudar a descentralizar A rede de bitcoin E até a ganhar uns trocos Ao fim do mês Que é capaz de lhe dar Bastante jeito Além do salário Que a senhora já tem Na Assembleia da República Portanto Se quiser Também posso fazer Um outro vídeo à parte Para lhe explicar Como é que se faz mineração Porque toda a gente no mundo Pode fazer mineração É comprar um minerador Os mineradores Agora estão um bocadinho caros Mas se se juntarem 3 ou 4 ou 5 pessoas Dividem o preço De um minerador Por 3 ou 4 ou 5 E depois também dividem As rewards Portanto As recompensas em bitcoin Que são dadas Por cada transação Que é feita Ou validada Neste caso Peço desculpa E que os blocos Obviamente Quando passam para a blockchain Atribuem uma recompensa E essa recompensa Pode ser dividida por todos E portanto Beneficia toda a gente Que é outra coisa Que também lhe faz Bastante confusão Eu sei Que as pessoas Consigam ter Rendimentos Sem serem Subsídios do Estado Não é verdade Novamente Novamente A senhora deputada Mariana Mortágua Está enganada A quantidade de energia Neste momento Que é usada Eu não vou usar A palavra gasta E já vou explicar porquê A quantidade de energia Que é usada Neste momento Para A quantidade de energia Que é usada Neste momento Para fazer a mineração Da bitcoin E para validar transações É cerca de 0,3% 0,5% De toda a energia Que é usada No mundo 0,3% A 0,5% Desses 0,3% A 0,5% Cerca de 60% Já é Proveniente De energias Renováveis Não é que isso Me afete muito Porque para mim Não dou valor nenhum A isso Não é isso Que está em questão Se são renováveis Ou não Mas pronto Estes senhores E senhoras Gostam muito De falar nestas coisas Das energias renováveis Portanto falemos A banca tradicional Usa cerca de 20% A 25% Da Da energia Que é Que é consumida No mundo Vamos então Dar uma olhada Aqui Comparativamente Há que a energia Que é a bitcoin Gasta Gasta não Usa hoje em dia Para validar transações Ou seja Para manter a segurança Para manter a segurança Das transações Que as pessoas Fazem à volta do mundo Vamos ver aqui Quanto é que a bitcoin Está a usar Em termos energéticos E vamos comparar Com a indústria do ouro E com a banca tradicional Com portanto O sistema financeiro tradicional Que é considerado Aquilo que existia Antes de aparecer As criptomoedas Ora bem Então temos aqui Um gráfico Que eu vou aumentar Isto um bocadinho Que é para se ver melhor Aqui está Portanto Temos aqui Bitcoin Mais ou menos Aqui nesta linha Portanto A linha dos 100 terawatts Portanto A bitcoin Está neste momento A gastar Isto é um estudo Feito pela Galaxy Digital Que é uma empresa Que está ligada Portanto Ao mundo das criptomoedas E que tem Obviamente Todo o interesse Em saber estas coisas E portanto Na cola Eu até acredito bastante Porque eu conheço A empresa E posso dizer Que não anda aqui A enganar ninguém Portanto A bitcoin Neste momento Tem Está perto De um consumo De 100 terawatts 100 terawatts Por ano Ok 100 terawatts Por ano Vamos ver aqui O ouro Ora o ouro Está muito perto Dos 250 Está ali Resvesque Campo do Orico Senhoras deputadas Portanto A indústria do ouro A indústria do ouro Portanto A extração do ouro A indústria de mineração De ouro Gasta Cerca de 240 Eu vou pôr aqui Um bocadinho inferior Os 250 Que está muito perto Gasta cerca de 240 Terawatts Por ano Ou seja São duas vezes e meia Praticamente O que a bitcoin gasta E depois temos O sistema Da banca tradicional Os bancos As financeiras Portanto Todo o sistema tradicional A nível mundial Está neste momento A gastar 260 270 Terawatts Por ano Portanto Também Cerca de duas vezes e meia O que a bitcoin Está a usar Mas estamos a falar Apenas De sistemas Relacionados Com As finanças Portanto O ouro E a banca tradicional Porque se formos Para outro tipo De De indústrias Isso nem se fala Nem se fala Quanto é que a gasta Em eletricidade Mas olha Senhora deputada Eu faço uma recomendação Se a senhora deputada Concordar comigo Nós abolimos Os bancos todos E o sistema financeiro Tradicional O que significa Que podemos aumentar O uso da energia Para a validação De transações Em bitcoin E para a sua segurança Da blockchain Podemos aumentar isto Para Mais do que 300 terawatts E mesmo assim Ficamos a ganhar Ficamos a ganhar Porque O pessoal Deixa de ser enganado Pelos bancos Deixa de haver intermediários Que são Parasitas Da sociedade Que não fazem nada Mas são apenas intermediários Para retirar a sua Porcentagem de lucro Nas transações Que são feitas Portanto As pessoas ficam a ganhar Em termos de sociedade Em termos gerais E nós ganhamos também No consumo Da energia Que pode ser aplicado Para aumentar ainda mais A rede da bitcoin E ajudar as pessoas Realmente a terem Um acesso Às finanças Democratizado Portanto E a poderem ter As suas transações Sem intermediários E sem sanguessugas Pelo meio Portanto Se abolirmos A banca tradicional toda Ganhamos aqui Cerca de 270 terawatts Por ano Que se aplicados Em cima dos já existentes 100 Significa que podemos Ir até aos 370 terawatts Na bitcoin O que eu diria Que do ponto de vista Não só da sociedade Em termos de melhoramento Da vida das pessoas Como também Da segurança Da bitcoin Seria um grande passo E uma grande evolução Para a humanidade Mas vamos voltar À entrevista Com a excelentíssima Deputada Mariana Mortágua Que é para ver O que é que diz mais Tenho que dizer isto Um bocadinho Agora sim Cada vez menos pessoas Conseguem ir buscar bitcoins Ao fazer isto O que o criador Da bitcoin quis Foi simular o ouro No sentido Que há um estoque limitado Isso não acontece Com os euros Os euros não têm Um estoque limitado Cada vez que se cria Um novo crédito Há novos euros A serem criados Exato É esse o problema É esse o problema E é aí que roubam as pessoas Porque quando um banco E já agora Estão a ver este vídeo E não sabiam Quando um banco Empresta dinheiro A alguém Para comprar uma casa Para comprar um carro Esse dinheiro Não está lá no banco Esse dinheiro É inventado do nada Do nada Acredita nisto É isso que eu estou a dizer E está corroborado Pela excelentíssima deputada Mariana Mortágua Esse dinheiro é criado Do nada No balancete do banco Para ser emprestado E é aí que surgem Novos euros Em circulação Porque esse dinheiro Não existe no banco Quando ele é emprestado Ok? Esse dinheiro é criado Nos computadores do banco Para fazer o empréstimo E é isso que se chama Imprimir mais moeda E é isso que se chama Criar inflação E é isso que se chama Desvalorizar os euros De toda a gente Restante no mundo Que existe com euros Que tem euros Na sua carteira Ok? Porque Cada vez que se imprime Mais euros Os euros que já existem Desvalorizam Porque o valor global Isto é um zero sum game O valor global Dos euros é o mesmo Ele não aumenta A economia Não aumenta Por se imprimir mais euros Os outros euros existentes É que desvalorizam Para acomodar Os novos Que foram criados Malandreca Senhora deputada Sua malandreca Não explica isto às pessoas Não é? E ainda bem que é assim Porque o sistema Precisa de moeda Para funcionar O que é que acontece com o ouro? O ouro é um estoque limitado Que quer dizer que Se a economia expandir E precisar mais de ouro Isso é impossível de acontecer Era por isso que Na altura do padrão ouro Havia tantas recessões Porque as economias Ficavam agarradas ao ouro Houve tantas recessões Durante o padrão ouro Que eu já não consigo contar Com as mãos Com os dedos das mãos Houve tantas recessões Durante o tempo do ouro Que é uma coisa Inacreditável e absurda Espera aí Quais é que foram mesmo? Quando é que houve uma recessão No tempo do gold standard? Não sei Estou-me a lembrar Só houve uma recessão Em 1929 Nos Estados Unidos E não foi por causa Do gold standard Vá rever os seus fatos Senhora deputada Tem que ver os seus factos Novamente Para ver se isso Corresponde à verdade E não conseguiam expandir O seu stock de moeda E isto tinha graves consequências Em termos de desemprego De austeridade De desigualdade De distribuição De rendimentos E eu sei que isto é complexo E por isso Nem sempre é fácil De falar sobre ele Mas Quem defende um padrão ouro É porque sabe que A procura vai sempre aumentar O preço da moeda Vai sempre aumentar O preço do ouro Vai sempre aumentar E isto denuncia quem? Quem já tem ouro Quem já tem ouro Porque os outros não podem Porque são proibidos Porque a esquerda Vai proibi-los De aceder à compra do ouro Ok? Porque quem já tem ouro Já tem Mas se eu quiser comprar ouro Amanhã não posso Porque a esquerda não deixa Vai ser proibido Porque eu não tenho Literacias financeiras Ou porque Enfim Por mil e um motivos diferentes Eles vão arranjar A maneira de proibir O meu acesso ao ouro E poder melhorar A minha vida com isso Ou qualquer outra pessoa Nesta sociedade Ou em todas as sociedades do mundo Vai ser proibido Comprar ouro De certeza Porque Quem tem ouro Só é que vai ser beneficiado Os outros não podem comprar Pois até acredito Se for a esquerda A governar Até acredito Que não possam comprar Mas prejudica Toda a outra economia Porque não há Criação de moeda Suficiente para criar emprego É por isso que o John Maynard Há em moeda Cria-se para gerar emprego Eu pensava Que quem gerava emprego Eram as empresas As empresas É que geravam emprego Com o seu crescimento E com o seu mérito próprio Em fazer melhores produtos E melhores serviços E à medida que Se vão expandindo Vão precisando De mais pessoas Obviamente E vão gerando emprego Afinal é a moeda Afinal Então eu não percebo A senhora deputada Mariana Mortago Eu não percebo Se só basta criar moeda Para gerar emprego Então podíamos imprimir 5 ou 6 trilhões de euros Amanhã E acabava-se com o desemprego Todo na União Europeia Não é? Não Não Ok Ok O Maynard Keynes Era tão Enfim Era um opositor A sério do padrão ouro Porque achava que O padrão ouro Criava crises A ideia de um sistema Anacrónico Pois a gente sabe O que é que o Keynes dizia Não é? Porque Para quem não sabe A grande discussão Que se gera em torno Das criptomoedas Ou da bitcoin Essencialmente Porque as outras São shitcoins E são Inflacionárias Também como o euro Ou como o dólar Mas a grande discussão Que se gera É Escola Keynesiana Versus escola austríaca De economia Em que a escola austríaca De economia Defende que o Estado Não tem que ter Um papel Tão pesado Não só Na pressão que faz Sobre a sociedade Mas também No controle da economia E a escola keynesiana Acha que Toda a economia Deve ser controlada Pelo Estado Porque É a única entidade Que é capaz De gerar Uma boa economia Ou seja De gerar De fazer com que O sistema económico Funcione O que é totalmente mentira Porque quando o Estado Põe as mãos na economia A gente já sabe O que é que aconteceu Já falei no Império Romano Podia falar de outros impérios Por aí fora Que quando geraram Inflação Implodiram Portanto Todos os impérios Do passado Acabaram Por causa Da inflação E da corrupção Interna Do próprio governo E do próprio Estado Porque são pessoas E as pessoas São corruptíveis Portanto A partir do momento Que há pessoas A controlar A política económica De uma sociedade Essa política económica É corrupta Porque as pessoas São corruptíveis Esta é a grande diferença A Bitcoin É incorruptível Senhora Deputada Porque é apenas Um software É um algoritmo Que está a correr Em máquinas Que são incorruptíveis Ou seja, a gente A gente não pode Lá chegar ao pé Da máquina E dizer assim Imprime lá E mais 10 Ou 20 Bitcoins Para mim Só de favor Que eu estou A precisar De comprar Muitas coisas Não Isso não funciona Percebe? Eu sei que na esquerda É muito fácil Dizer assim Ah pá E se imprime Saí uns trilhões E gera-se emprego E tal E sempre fácil Mas depois está a roubar Os outros todos Senhora Deputada Porque quando a senhora Manda imprimir Um trilhão Ou manda imprimir Um bilhão Ou seja o que for Os outros todos Que têm euros Estão a ser desvalorizados Percebe? É assim que o Estado Rouba as pessoas É com a inflação E com os impostos Porque não faz sentido Haverem impostos Vocês podem imprimir Se os bancos centrais E o Estado Podem imprimir O dinheiro que quiser Estou a falar Dos bancos centrais Porque no caso Da União Europeia É um banco central Para os países todos Mas há outros países Que são independentes E que têm O seu próprio banco central E o Estado E o banco central Em conjunto Podem mandar imprimir O dinheiro que lhes apetecer E estão a desvalorizar O dinheiro das outras pessoas Todas que já tinham O dinheiro Nas contas bancárias E investidos E por aí fora Portanto Senhora deputada Está muito enganada A escola austríaca É que está certa O Keynes Era um ignorante E um idiota E portanto Se a senhora defende Que a moeda Deve ser desvalorizada Ou seja Devemos roubar A toda a gente Para poder aumentar O número de moedas Em circulação À medida que o Estado Precisa E nem é para gerar Já vimos Que não é para gerar Trabalho a ninguém Nem é para gerar empregos Porque isso é tudo Conversa da sua parte O que gera empregos É empresas que estão Em crescimento E que precisam de pessoas Para trabalhar Portanto Não é por gerar Por ter mais impressão De moeda Que isso vai lá Não é assim que se gera empregos Mas pronto Já percebemos Que a senhora é keynesiana E portanto Gosta de roubar as pessoas Através da inflação E dos impostos Enquanto que as pessoas Que não gostam de ser roubadas Normalmente gostam mais Da escola austríaca Que defende um papel Menos presente do Estado Na economia Portanto Continua assim Que vai longe Senhora deputada Continua assim Houve problemas no passado Que é um sistema Que beneficia detentores de riqueza Em vez de beneficiar a economia Pode ser reproduzido Desta vez Através de uma criptomoeda Sem o Estado De forma descentralizada Quando neste momento Já sabemos que Quem está a fazer a mineração De criptomoeda São poucas centenas de pessoas Concentradas na China E da Rússia Não é um sistema democrático Parece-me que é uma distopia Sem nenhum sentido E o que responde As pessoas Encontram-se por todas as redes sociais E perante o perigo de inflação O investimento em criptomoedas Por serem deflacionárias É um investimento seguro Vamos lá ver Eu percebo que quem inviste Em criptomoedas Queira um ativo Que está sempre a valorizar E portanto teme muito a inflação Mas a vida sempre foi assim Pois mas lá porque a vida Sempre foi assim E sempre porque Nós sempre fomos roubados Não quer dizer que Tínhamos que continuar a ser Não é senhora deputada Lá porque a vida sempre foi assim E o Estado E a senhora concorda Sempre roubou as pessoas Através da inflação E dos impostos Não quer dizer que Tenha que continuar a ser Agora que as pessoas Têm uma alternativa Os Estados E as pessoas Como a senhora Estão todos com medo Estão todos com medinho Não é? Porque vai acabar a mama Agora vai acabar a mama da inflação Não é? Quem tinha riqueza Sempre temeu muito a inflação E por isso sempre fui a contar A impressão de moeda Para poder pôr em conta Não é verdade novamente Porque quem tem muita riqueza Não tem liquidez nos bancos Portanto não está sujeito A inflação Senhora deputada A senhora malandreca Já está a enganar as pessoas Outra vez Isso não se faz Porque as pessoas Que têm muita Muita fortuna Essa fortuna Não é líquida Eles não têm os bilhões No banco Eles têm os bilhões Investidos em empresas Nos mercados Em propriedade imobiliária Enfim Espalhada por uma Diversidade imensa De coisas dentro do seu portfólio Ou a senhora Pensa que eles vão deixar lá Os 5 ou 10 ou 20 ou 50 bilhões de dólares Que têm na conta do banco Que é para depois ao fim do ano O Estado ir lá roubar Ir lá roubar os 5 ou 6 Agora já vai em 7 Oficial, não é? Porque a real é 20% Mas vamos pela oficial Que são 7% de inflação Que é para ao fim do ano Perderem 7% do poder de compra Que esse dinheiro tinha no ano anterior Não O pessoal que tem esse dinheiro todo Não é estúpido Eles têm o dinheiro investido Ok? E portanto não são afetados Pela inflação A senhora já novamente É enganar as pessoas Quem é afetado pela inflação É a classe média E a classe baixa Que são aquelas pessoas Que têm o dinheiro no banco Ou que não têm dinheiro nenhum Percebe? Essas é que são afetadas Pela inflação Portanto Deixe-se lá de enganar as pessoas Senhora deputada Deixe-se de enganar as pessoas Porque isso é uma grande malandrice A funcionar O problema é que essa posição É uma posição de total egoísmo E ganância social Porque para proteger os tentadores As criptomoedas E garantir que a sua riqueza Está sempre a valorizar O resto da economia Vive em depressão e em austeridade E em deflação Falando em regressões sociais O caso de El Salvador A Bitcoin foi literalmente imposta Pelo governo de El Salvador Mentira novamente Este senhor está a mentir Mentira Não foi imposta A Bitcoin não foi imposta Pelo governo de El Salvador A Bitcoin foi à votação Na Assembleia da República de El Salvador E passou Com a maioria dos votos E a única coisa que aconteceu Foi que tornaram a Bitcoin Uma segunda moeda legal Em El Salvador Porque continuam a ter o dólar Ninguém retirou o dólar Como moeda oficial de El Salvador Porque para quem não sabe El Salvador antes da Bitcoin Ser moeda legal Tinha o dólar como moeda legal O dólar americano Eles não tinham moeda própria E portanto Dando aqui um pouco de conhecimento Às pessoas que poderão não reconhecer este tema El Salvador já tinha o dólar Como moeda legal De curso legal em El Salvador E a única coisa que fizeram foi Em vez de terem só uma moeda legal Passaram a ter duas Passou a ser o dólar E a Bitcoin Portanto Ninguém forçou a entrada da Bitcoin Com moeda de curso legal Em El Salvador Porque aquilo não é uma ditadura Eles têm uma Assembleia da República Como essa em que a senhora está Está a perceber? Eu sei que lhe custa Quando os projetos de leis Vão à votação na Assembleia Eu sei que lhe custa Que os seus percam sempre Porque a senhora não tem maioria Mas acontece que é assim A democracia não é assim que a senhora gosta Não é da democracia que a senhora gosta Portanto Tem que se compor Senhora deputada Quando vai uma votação à Assembleia Ganha quem tem mais deputados E foi isso que aconteceu em El Salvador Apesar de baixíssimos níveis De literacia digital e financeira Baixíssimos níveis De acesso a serviços bancários Ou internet Seja banda larga Móvel Como é que avalias esta ironia De ser um Estado Em pôr um sonho libertário À custa da população? Eu conheço mal Por causa do caso de El Salvador Acho que devemos distinguir duas coisas Há bancos centrais Que estão a começar a falar Entre outros e criptomoedas Mas já vamos Vamos voltar a dar passos atrás Eu não acho que a Bitcoin Seja uma criptomoeda Eu acho que a Bitcoin É um criptoativo É um ativo Que é criado do nada Que é inventado do nada E tem uma estrutura Que está feita Para ser um instrumento De especulação financeira Tal como todas as outras criptomoedas Tal como o euro e o dólar É criado do nada Cada vez que alguém Pede um crédito ao banco Eles inventam lá esse dinheiro Lá nos computadores do banco E depois põem na conta da pessoa Porque esse dinheiro Também não vende lá nenhum Também é inventado do nada A grande diferença para si O que lhe faz comichão Senhora deputada Sabe o que é? É que os euros A senhora consegue controlar Até certo ponto Porque se for em transações Em termos de notas No meio da rua Ninguém controla É bem pior que a Bitcoin Então é que não fica Registado em lado nenhum Mas a impressão dos euros E a roubalheira Da inflação E dos impostos A senhora ainda consegue controlar Em benefício do Estado Que depois diz Que é para dar A toda a gente por igual Porque vamos ser todos comunes Vai ser tudo igual Vai toda a gente O mérito é para esquecer Vamos ganhar todos igual Independentemente de quem seja Melhor ou pior do que os outros Isso não interessa para nada Agora As criptomoedas Não são criadas do nada É preciso haver realmente Validação das transações E é preciso haver Trabalho da parte Da rede informática Da Bitcoin Para validar essas transações É completamente diferente De alguém chegar lá A um computador no banco E dizer assim Olha, queria aí agora 300 mil euros Que é para emprestar Aquele pato Que vai comprar o apartamento E que vai ficar escravizado Para sempre Para o resto da vida Até pagar o crédito Portanto, são coisas diferentes Senhora deputada Está a perceber? Não tem uma utilidade social Tanto quanto eu posso ver E portanto Celebra-se no mundo Das criptomoedas A primeira vez Que uma pizza Foi comprada com criptomoedas Qual foi o processo? Ui! Ui! Vamos ver se a senhora deputada Agora acerta na história Vamos ver Tipo nos Estados Unidos Que pôs nas redes sociais Que queria comprar uma pizza Em criptomoedas Porque ele tinha criptomoedas Mas as criptomoedas Não compram nada Não é verdade Já está Já está a enganar as pessoas Senhora deputada As criptomoedas Compram sim senhor Estou farto de comprar Serviços online Com criptomoedas Não diga uma coisa dessas Que isso é desinformação Tem que ser trocadas por dinheiro E então? Não, não tem Pode-se usar diretamente Estou farto de usarem Serviços online Senhora deputada A senhora se calhar Não conhece as coisas Tem que sair mais de casa Tem que usar a internet Pagou não sei quantas vezes mais A um tipo no Reino Unido Que aceitou receber Não sei quantas vezes mais Em criptomoedas E portanto imagina Pagou-lhe Números totalmente fictícios Trezentas criptomoedas Que valiam em dinheiro real Trezentos euros Para o rapaz que estava No Reino Unido Comprar uma pizza online Oh senhora deputada Por dez euros Portanto encaixou o resto Em criptomoedas E pagou uma pizza por dez euros Que chegou três dias depois À casa da pessoa Com criptomoedas Oh senhora deputada Não engane as pessoas A senhora está a enganar as pessoas Ele não pagou por uma pizza Trezentos euros Nem trezentos dólares Nem trezentos patacas Nada disso Nada disso Esse senhor publicou realmente A dizer que queria que alguém Lhe mandasse vir uma pizza Para casa E que ia dar a essa pessoa O equivalente ao valor da pizza Em bitcoin Portanto a pizza Já não me recordo Se foi vinte e tal dólares Ou trinta dólares O que é que foi Ou quarenta dólares Que fosse Não interessa agora Sei que Na altura A bitcoin Que ele entregou À pessoa Que lhe fez o favor De encomendar a pizza Para enviar para a morada dele Foi pago O número de bitcoins Que ele pagou Foi exatamente o valor Em dólares Dessa pizza Ele não pagou a mais Para ninguém lhe fazer Esse favor Senhora deputada Não engane as pessoas Tenha juízo Tenha juízo E diga as coisas corretas A pizza custava Trinta dólares E ele pagou Trinta dólares Em bitcoin À pessoa Que lhe fez esse favor De receber as bitcoins Para ele depois Mandar vir a pizza Através de um cartão De crédito E até lhe digo mais O senhor que queria a pizza Estava em Nova Iorque E quem aceitou fazer isso Estava na Inglaterra Portanto aquele senhor Na Inglaterra O que fez foi Ligou para a pizzaria Nova Iorque Mais perto da morada Do outro senhor Encomendou a pizza E deu a morada Do outro senhor Pagou os tais 20 ou 30 dólares Da pizza Com um cartão de crédito E depois o outro senhor Mandou-lhe as bitcoins Através Portanto Mandou-lhe diretamente Para a wallet Da bitcoin Mandou-lhe as bitcoins Equivalentes a 30 dólares Não foi 300 Minha senhora Não foi Diga as coisas Como deve ser Isto é celebrado Como a primeira grande Operação em criptomoedas Em criptomoedas Mas porquê O dinheiro não fazia isto? E a senhora está-se a rir Porque não foi para si Que foi a pizza Já percebi Que está Com uma grande risada Porque foi a primeira Transação que foi feita Em criptomoedas No mundo Ou seja Foi um marco histórico Foi um marco histórico Do princípio do fim Da roubalheira Do sistema tradicional De finanças E a senhora agora Está-se a rir Eu já sei porquê Deve-se estar a rir Porque não foi para si Que mandaram a pizza Foi para o outro Se há alguma coisa Que a criptomoeda faça Que o dinheiro não faça Melhor do que a criptomoeda Há uma coisa Que é sempre Um instrumento de especulação Se há alguma coisa Que a bitcoin Ou as criptomoedas Façam melhor do que o dinheiro Ah senhora deputada Há dezenas Dezenas Olha eu vou-lhe só dizer Uma ou duas Protege o poder de compra Das pessoas Contra a inflação E a roubalheira Que a senhora E muitos outros deputados De muitos outros governos De muitos outros países no mundo Adoram fazer Para roubar O poder de compra Das populações Portanto Essa é a primeira Grande utilidade Das criptomoedas Por serem uma moeda Deflacionária Obviamente não perdem O seu valor O seu valor está sempre a aumentar E portanto E portanto Mantenham o poder de compra Para outra pessoa Para outra pessoa No outro lado do mundo Sem ter que pagar Intermediários Sem ter que esperar Por ser uma segunda-feira Até sexta-feira Dias de semana Úteis Sem ter que pagar Impostos Ou juros Aos intermediários Ou seja A quem for E taxas de transações E mais não sei o quê Portanto Eu posso mandar dinheiro Para qualquer pessoa Neste mundo A qualquer hora do dia Qualquer dia da semana Sem pagar Fis de transações À Western Union Aos bancos Aos intermediários A essa gente toda Aos sanguessugas Aos sanguessugas Da economia tradicional Portanto Tem um caso de uso Bastante útil Senhora deputada Não tem Que eu possa mandar Dinheiro para si Ou a senhora Posso mandar dinheiro Para mim Ou sábado à noite Ou domingo de manhã Seja a que dia for A que horas for Sem ter que pagar taxas A ninguém É uma grande chatice Não é Senhora deputada Portanto Ser uma arma Contra a inflação Que a senhora defende Com as políticas Idióticas do Caim E Ser Por exemplo Eu vou-lhe só dar Estes dois exemplos Não vou dar mais Porque não estava aqui A noite toda No que é que as criptomoedas São melhores do que Ou no que é que a Bitcoin É melhor do que O sistema tradicional Das finanças Mas pronto O exemplo é De poder fazer Transmissão de dinheiro Seja para quem for A que horas for E o outro é Uma arma contra a inflação Que a senhora Tão bem defende Tão mal defende As políticas idiotas Do Caim Não sei porquê Mas pronto Alguma coisa Deve ter corrido mal Quando definiu As suas políticas Instrumento de eterna valorização Que é isso que procuram Estes Bem Os investidores mais oportunistas Que querem ter lucros Mas também Os investidores mais ideológicos Que veem nisto Um sistema de anarquia Que vai impedir O Estado De interferir Nas relações Económicas Acontece que a interferência Dos Estados É uma construção social Necessária A própria estabilidade Do sistema No caso de Salvador O que ele fez Foi criar uma empresa Foi criar uma empresa Que basicamente A exagerir Uma empresa privada Com capitais públicos Que estão a comprar bitcoins Aparentemente para uma reserva Do próprio Estado Mas que pertence A empresa privada E que gera todo o sistema E que gera todo o sistema Parabéns financeiro Isto não é uma privatização Del Salvador Ficou a encarregue De criar um fundo Fundo esse Onde vão ser colocadas As bitcoins Que estão a comprar Para beneficiar A população Del Salvador E esse fundo É gerido Pelo Banco Central Del Salvador Obviamente Com o aval Do presidente Portanto Foi criada uma lei Está bem definido Na lei Se vocês cederem Ao trabalho De procurar a lei Está online Eu já vi a lei Em espanhol e tudo Na língua original Para não haver confusões A lei bitcoin Chama-se La ley bitcoin E Podem ver Claramente Como é que foi feita A estrutura A estrutura Foi definida Pela lei O Banco Central Del Salvador Ficou a encarregue De comprar as bitcoins Através de um fundo Portanto É no fundo O Banco Central Que é gestor Do fundo Fundo público Que serve para acumular As bitcoins Que são compradas Para entrar depois Em circulação Também Na economia Del Salvador Portanto Tenham juízo Tenham juízo Meus meninos Tenham atenção E vamos continuar Mas sem mentiras É perigosíssimo Porque nós estamos a dizer A moeda Que pode ser criada Por entidades privadas Que são bancos Mas que apesar de tudo Tem uma instituição central Que é o Banco Central Que de alguma forma Garanta a sua estabilidade E esta é uma aprendizagem De séculos Desde o século XIII Ao XIV Que os cidades perceberam Que precisavam de um Banco Central Público ou privado Para controlar os sistemas De pagamentos A estabilidade da moeda E não aprenderam nada Portanto Vem desde o século XIII Desde o século XIII Diz a senhora Deputada Mariana Mortágua Que já tinham tido tempo Para aprender alguma coisa Não Já era suposto Nesta altura do campeonato Saberem que a inflação Não dá A inflação Só prejudica a economia Rouba as pessoas Do seu poder de compra E provoca miséria Na sociedade Já era a altura Da senhora deputada Perceber Que desde o século XIII Até o século XXI Já tinham tido tempo Para aprender Que o Keynes era um idiota Mas ainda não aprenderam Por não E de repente regredimos Não sei quantos séculos E voltamos a achar Que é possível Que existirem várias moedas Que são emitidas privadamente E que não têm qualquer tipo de gestão Volto a dizer A Bitcoin não é emitida privadamente Aliás a palavra privadamente Acho que nem existe A Bitcoin não é privada Senhora deputada A Bitcoin é uma moeda Decentralizada Não tem ninguém que mande Não tem ninguém que possa definir As suas políticas financeiras E é isso que lhe dói Eu sei que isso lhe dói muito E tudo porque se acredita Na tal tecnologia blockchain Que enfim Também não quero ser cética Relativamente A coisas que são difíceis Mas há hoje em dia Muita gente que entende Que a blockchain É disruptiva É uma inovação Mas que inova a pouco Faça uma base de dados pública Por exemplo Porque a blockchain no fundo É isso É uma forma de armazenar dados Publicamente E de validar transações E portanto criar cadeias De transações relativamente seguras Mas o que eu queria dizer É o seguinte Portanto a blockchain É uma base de dados pública Em que toda a gente Pode aceder Para verificar as transações Ou seja Não é um incentivo de certeza Ao crime económico E a senhora deputada Está a chegar lá Eu não entendo que a Bitcoin É uma criptomoeda Eu acho que é um criptoativo É digital E é uma ativa Em que se pode investir Da mesma forma Que há moedas digitais Ou ativos digitais Que não são cripto Porque não utilizam Tecnologia blockchain Utilizam outro tipo de tecnologias Quando nós falamos Do Banco Central Já eliminamos uma parte Do problema Que é O Banco Central Europeu Neste momento está a falar sobre isso Que é o Banco Central Criar a sua própria moeda Criptomoeda Moeda digital Porque o Banco Central Entende que Que não pode perder o controle Da circulação de moeda E da moeda Que funciona no sistema E se não criar Essa moeda digital E se não entrar nessa onda Entende que existe o risco De uma boa parte Das transações Terem feitas através De criptomoedas Que é uma moeda Sobre a qual o Banco Central Não tem poder E sobretudo Tem poder de fiscalização Porque os registros Das criptomoedas Ficam São teoricamente públicos Encarcerados Dentro da blockchain Entre o que é teórico E o que é prática Não são assim tão públicos E portanto Isto cria uma complexidade E uma opacidade Nas relações monetárias Que os bancos centrais Querem proteger Criando moedas digitais Mas neste caso Repara Portanto O problema aqui O que realmente incomoda A esquerda E a senhora Excelentíssima deputada É a perda de controle Sobre a moeda É isto que preocupa E que faz um grande incómodo E uma grande comissão Este é o problema É a perda de controle É a perda Do absolutismo Do Estado E dos bancos centrais Sobre a sociedade É este o problema Que a esquerda tem Com a democratização Do acesso às finanças Estamos a falar Do euro digital É uma moeda Que tem um banco central Por trás E portanto É de facto uma moeda É de facto uma moeda Porque vocês dizem Que é uma moeda Porque aceitam como tal Porque Quem é que lhe dá o valor Aquilo é um bocado de papel Que tem lá um 5 Ou um 10 Ou um 20 Certo Senhora deputada Portanto A única coisa Que lhe dá valor É realmente o facto De o Estado Dizer que tem valor Porque não tem valor nenhum É um bocado de papel Como outro qualquer Mas é uma moeda Com características digitais Emitida diretamente Pelo banco central Que pode chegar Embora o banco central Não saiba muito bem Como é que isto vai Ninguém sabe Pois Ninguém sabe Nem você sabe Senhora deputada Você não percebe nada disto Mas pronto A gente vai continuar Mas o objetivo É servirem de base De troca fiável Entre todas as criptomoedas E o euro digital Qual é o plano neste momento Penso que o objetivo É que as pessoas Possam ter diretamente Contas no banco central E portanto Não ter contas no banco Ou escapar Aos intermediários bancários E poder ter uma wallet Que é como se chama Uma conta com Dentro de uma blockchain Com o euro digital Não sabe se o banco central Criará uma blockchain Ou se utilizará uma Que já exista Não sabe qual é a tecnologia Que vai usar Eu estou mesmo a ver Os bancos centrais A usarem uma blockchain Que já exista É isso mesmo Portanto Isso lhes dá muito controle Sobre a moeda O que sabemos É que o banco central Quer criar uma moeda digital Para entrar neste barco Mas como eu digo É tudo ainda muito desconhecido E tudo muito complexo O que não impede Que a senhora fale Sobre coisas Que não entende nada Eu acho Que em muitos casos Seria preferível Tratar Criptoativos Com instrumentos Meramente especulativos E proibir os seus usos De qualquer outra forma Cá está Proibir Vamos proibir o uso Da criptomoeda Vamos proibir a democratização Do acesso às finanças Vamos proibir as pessoas De puderem investir Naquilo que lhes pode Proporcionar uma vida melhor E que lhes pode Proporcionar um equilíbrio Mais favorável Frente à opressão E ao totalitarismo Do Estado Vamos proibir isso tudo Porque o que interessa É o Estado Mandar em toda a gente É isso Que a senhora deputada Pretende Com as suas políticas De esquerda Portanto Em vez de tentar adaptar À permanente liberalização Tentar restringir um pouco A utilização de criptomoedas Acho que elas são perigosas Para a estabilidade financeira Eu acho que a senhora É bastante perigosa também Mas enfim Não é isso o caminho Que está a ser Falando sobre isso O CEO da Binance Que é uma das maiores Plataformas de trading Criptomoedas Revelou esta segunda-feira Estar encantado com Portugal Porque Devido à ausência de impostos É um país fiscal Portugal é um país fiscal Não há um Aliás Há muitos países que são Porque há pouco enquadramento Para as criptomoedas Ainda apesar de elas existirem E aqui há duas coisas Temos que ter em conta A primeira é a criptomoeda Como utilização de crime financeiro A Bitcoin é conhecida E ganha popularidade Por ser a moeda utilizada Na internet profunda E em sites como o Silk Road Que são sites de tráfico De negócios ilegais E a Bitcoin é utilizada para isso Há uma comissão de inquérito Engraçado O Silk Road já fechou em 2013 Qualquer coisa por aí Não me recordo agora bem da data Portanto em 2013 Conseguiram encerrar Um site que Proporcionava o acesso A atividades ilícitas E que era usado Criptomoedas Para fazer compras e vendas Nesse site A senhora deputada Se calhar não conhece Os outros todos Onde são feitas compras Com euros e com dólares E onde o maior tráfico De Não só de Produtos ilegais Drogas E por aí fora São feitos com euros E com dólares E até Se formos considerar Qual é o maior volume Qual é o maior volume Ou em que moeda É praticado o maior volume De crime Essa moeda é o dólar Senhora deputada A senhora não sabe Não é por causa de um site Como o Silk Road Que tinha Mil pessoas Ou 1500 pessoas A transacionar Bens Ou serviços Que não eram bem Ilícitos Que vamos agora Explodir Toda essa ideia De que as criptomoedas São usadas Para a criminalidade Porque senhora deputada A senhora deputada Sabe Não quer dizer Sabe que a moeda Onde é mais praticado Ou que é usada Para praticar O maior volume de crime A nível mundial É o dólar Portanto Diga as coisas Como elas são E não é por isso Que vamos abolir o dólar Não é porque o dólar É usado No maior volume de crime A nível mundial Que vamos deixar De usar o dólar Ou quer abolir também O dólar Porque Permite que haja Crime económico E permite que haja Outro tipo de crimes Associados Já a transação monetária O parlamento inglês fez Há pouco tempo Em que os especialistas Dessa comissão Chega à conclusão Que a criptomoeda Pouco mais do que um instrumento Para negócios ilegais Existe esta facilidade De lavar dinheiro De esconder a origem do dinheiro Que é muito Muito fácil Com as criptomoedas Tem-se visto Não é senhora deputada Especialmente aqui em Portugal Quando os antigos Primeiros ministros Deste país Maioritariamente Os de esquerda Eu não estou a defender nenhum Os de direita E os de esquerda Em particular Mas estou a dizer Que maioritariamente Os últimos primeiros Os ministros Principalmente O de esquerda Que toda a gente Sabe quem é Usou criptomoedas Para lavar o dinheiro Não foi senhora deputada Ou ele usou Contas na Suíça E os amigos E as negociatas Com apartamentos Aqui Apartamentos ali Isso foi tudo Feito com criptomoedas Não foi senhora deputada Inclusivamente Uma pessoa ligada Ao bloco de esquerda Quando comprou Um edifício Há muitos anos atrás Para recuperar Para fazer arrendamentos E para vender depois Dez vezes mais caro Que tinha comprado Ali na zona Da Baixa de Lisboa Isso também foi tudo Com criptomoedas Não foi? Portanto As criptomoedas É que são as culpadas Do crime económico Todo a nível mundial Porque o euro E o dólar Não O euro e o dólar Não facilitam O crime económico É nada É nada Deixa-me dar-te um exemplo Existem no sistema Coisas chamadas Blenders Que são misturadoras É um site Onde tu pões As tuas criptomoedas O site mistura Com criptomoedas De outras origens E todo o cadastro Da criptomoeda E aquele rastro Da criptomoeda Desaparece E portanto Tu consegues um site Para lavar dinheiro Em criptomoedas E em euros E em dólares É mais fácil ainda Não é preciso haver Blenders Nem mixers Nem nada Porque qualquer transação Feita com euros Ou com dólares Em dinheiro Em cash Portanto em notas Não é traceable Não deixa rastro É praticamente Impossível de saber Só é possível saber Se houver uma transação Bancária Porque fica registado Nas bases de dados Do banco Como é óbvio Agora se houver Uma transação Em notas Ninguém sabe Que essa transação Existiu Não é senhora deputada Portanto nem sequer É preciso haver mixers Para o euro Nem para o dólar Isto existe Houve um tipo Que foi preso Nos Estados Unidos Há pouco tempo Porque criou um destes sites E levou centenas De milhões De dólares Em criptomoedas Isto é um problema Crime económico Segundo problema Fogo ao fisco Há pelo menos Dois impostos Que tu terias de pagar Primeiro Mais valias em criptomoedas Deverias pagar o imposto Sobre mais valias Em IRS Tal como Venderes uma ação Uma obrigação Segundo A conversão De criptomoedas Para escudos Deveria estar sujeita Escudos A senhora deputada Mariana Mortágua Está um bocadinho confusa Ela realmente Nesta entrevista Está muito confusa Durante a entrevista toda Senhora deputada Mariana Mortágua Deixe-me que lhe diga Que o escudo Deixou de estar Em circulação No final do ano 2001 Portanto Ou melhor No final do ano 2000 Porque no dia 1 de janeiro 2001 Começou a circulação Do euro Portanto O escudo já foi Já não existe Em circulação Portanto Não se confunda E continua A tentar Mostrar que sabe Alguma coisa Mas sem falar Em escudos Porque o escudo Já foi A IVA Porque há um IVA Sobre essas transações Embora não esteja Porque um tribunal Europeu Tenha considerado Que se trata De conversão Entre dois câmbios É uma conversão Entre moedas Tal como se fosse Entre marco Então temos um Presidente judicial De um tribunal A dizer que são moedas E muito bem E muito bem Uma pessoa com juízo Uma pessoa Com bom senso Um juiz que sabe O que está a dizer Efetivamente Porque é uma moeda Não é um ativo digital É uma moeda É uma moeda De troca Que serve para Transacionar valor Entre pessoas Sim E isso complica muito A capacidade Depois dos Estados Poderem taxar Eu acho que Eu acho que As instituições Europeias e portuguesas Não deveriam Desistir tão facilmente De combater As criptomoedas Muito gosto A senhora deputada De taxar tudo E mais alguma coisa Venha 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 roubar Tudo o que pode Mas Mas a verdade é que Essa decisão Do tribunal Entende que Não está sujeita A IVA Quando tem sujeito A IVA Sem posto cílum Porque entende Que são transações Entre moedas Mas então O que é que o Banco de Portugal Não está a fazer Que devia estar a fazer O Banco de Portugal Não está a fazer nada Exato O Banco de Portugal Não está a fazer nada Nunca fez nada Quer dizer Nunca fez nada Depois do euro Entrar em circulação Porque o Banco de Portugal Agora É O sítio Para os taxos Ok Porque o Banco de Portugal Já não manda nada Quem manda agora É o Banco Central Europeu Onde estão lá Os Como presidente Por exemplo Uma senhora Que já foi Julgada Num tribunal E já foi considerada Criminosa E transitou Em julgado Que era criminosa Mas nunca cumpriu pena Nenhuma de prisão Que é a senhora Presidente do Banco Central Europeu Esse agora é que manda Porque o Banco de Portugal Efetivamente Nunca fez nada Nem vai fazer nada Só serve para estar lá O pessoal A receber o tacho E a receber o dinheirinho Ao fim do mês É para isso que serve O Banco de Portugal Tem pouco a ver Com a questão das transações A questão das transações Tem que se criar uma lei Aliás o Bloco tem isso No seu programa Criar uma lei Para que mais valias Com criptomoedas Sejam objeto de impostos Atenção que em Portugal As criptomoedas Estão a ser utilizadas Por exemplo Nos vistos gold Para comprar casas Há várias transações reais Que existem com criptomoedas Para além das fortunas Milionárias que se fazem Na compra e venda De criptomoedas E portanto É preciso criar um enquadramento Legal em criptomoedas Esse é um ponto importante Segundo ponto A única coisa que o Banco de Portugal Neste momento tem de fazer É registar as plataformas De transação de criptomoedas Por exemplo Eu abro uma plataforma Uma corretora Que faz transação de criptomoedas Eu tenho que me registrar No Banco de Portugal Mas eu registro-me à entrada Eu registro-me à saída Mas não há mais controle Nenhum sobre estas operações Não é verdade Sr. Deputado Ainda há pouco acabou de dizer Que todas as transações Feitas em criptomoedas Ficam registadas Publicamente na blockchain Portanto Em que é que ficamos? Está novamente confusa Há qualquer coisa Que a senhora hoje Está desorientada A senhora hoje está desorientada Ou fica registada Na blockchain publicamente Ou não fica registada Em lá de nenhum Decida-se lá Sra. Deputada Por isso Acho que um registro público Das transações em si Seria bastante útil Para evitar problemas De crime económico Já existe Sra. Deputada O registro público Das transações de criptomoedas É a blockchain A senhora deputada Realmente hoje está Um bocadinho confusa Não percebe nada O que está a dizer Se eu abro uma conta Num banco Se eu abro um cofre Se eu reservo um cofre Num banco O meu nome é registado Tenho de ir ao Banco de Portugal É verificado Isso não acontece Há algumas regras Quando tu te inscreves Para ter uma carteira Eu não tenho certeza Eu já pesquisei alguma coisa Sobre isto Mas confesso Que também Está sempre a mudar Mas à partida Há regras mínimas Ninguém se inscreve Para ter uma carteira Sra. Deputada As carteiras Compram-se Pode ser uma hardware wallet Que é comprada Há várias empresas Há a Trezor Há a Ledger Que fazem hardware wallets Que a pessoa pode comprar Da mesma forma Que a Sra. Deputada Cada vez que vai comprar A sua malinha Louis Vuitton Não sei se tem Porque a Sra. Deputada Como não gosta muito De ostentar riqueza Tanto se compra De outras ali Na Feira da Ladra Mas quando compra A sua carteira Também vai comprá-la Quer dizer A Sra. Deputada Não se inscreveu Para receber uma mala Ou uma carteira Para pôr o seu dinheiro Lá dentro Não foi? É a mesma coisa Com as wallets As criptomoedas As pessoas Quando querem Uma wallet Criptomoedas Vão comprá-la Não se inscrevem Para ter wallet Nenhuma Isso não existe Sra. Deputada Não passe informação Errada às pessoas Contra branqueamento De capitais E lavagem de dinheiro Que faz com que Tu tenhas que te identificar E há procedimentos mínimos Quando tu abres uma conta E ela é verificada É claro Depois que tu fazes Com a tua conta Entretanto Ninguém sabe Mas também Vou dizer que é possível Abrir uma conta Em países que não respeitam Essas regras Também cometidos por offshores E portanto aí Essas regras são muito mais leves Depois Para além dessa Verificação inicial Há muitas formas De utilizar o sistema Com a criação De várias chaves públicas Com a criação Destas blenders Ou mixers Que permitem sempre Tornar muito difícil O rastreamento Das operações Em qualquer dos casos É muito mais difícil Do que em moeda Corrente Por transações bancárias Não, não é Senhora Deputada Novamente está a mentir Novamente está a mentir É muito mais difícil Perceber que houve Transações feitas em euros Ou em dólares Quando essas transações São feitas em dinheiro Em notas reais Físicas Do que as transações Que ficam registadas Publicamente na blockchain Senhora Deputada Está novamente a mentir Às pessoas Que estão a ver este vídeo Vamos esclarecer aqui este ponto Porque a senhora Deputada Novamente está bastante confusa Sobre o que é que é a privacidade O que é que é o anonimato E o que é que é o registro público Na blockchain Existem muitas e muitas E muitas criptomoedas diferentes Existe a Bitcoin E depois existiram Uma data de cópias Que foram sendo feitas Ao longo dos tempos Para tentar copiar a Bitcoin Noutras formas E implementar Diferentes tecnologias E com diferentes funcionalidades Que a Bitcoin Ou não tinha Ou ainda estava Um bocado demorada Em fazer Coisa que não faz muito sentido também Porque a Bitcoin Já tem praticamente Aliás Não há nenhum use case Ou caso de uso De uma criptomoeda Que tenha vindo depois da Bitcoin Que a Bitcoin não faça No entanto Algumas criptomoedas Muito específicas Têm funcionalidades De privacidade Sim Como por exemplo O Monero É uma criptomoeda Que foi criada E totalmente orientada Para a privacidade Dos seus utilizadores E essa sim É bastante complicada De perceber o que é que acontece Na sua blockchain Ou de que transações Estamos a falar Ou de que pessoas Estão envolvidas Numa determinada transação A senhora deputada Tem que explicar isto Às pessoas Porque se não explica isto Às pessoas Está a denegrir Completamente O nome da Bitcoin Numa situação Em que a Bitcoin Não tem nada a ver com isso Estamos a falar De moedas Que foram criadas Especificamente Para implementar A privacidade Da blockchain E para Tentar prevenir Ao máximo Não é que consigam Porque até o Monero Às vezes É possível Conseguir saber Quem esteve envolvido Nas transações Mas neste caso específico A Bitcoin Tem as transações Todas publicamente Registadas Na blockchain E através de KYC Do Know Your Customer Que é o registro Que as pessoas fazem Nas exchanges Cada vez que vão comprar A Bitcoin Ou outra moeda qualquer Esse registro Que a pessoa faz Porque tem que entregar A sua documentação O seu passaporte Tem que entregar Ou o cartão de cidadão Tem que mandar as cópias Todas para lá E fica tudo registrado Quem é a pessoa Que está a criar o registro Nessa exchange Que é o local Onde se compram Criptomoedas Isso depois é associado Às transações todas Que são feitas Dessas moedas Que a pessoa comprou Para sempre Ou seja Fica associado Para sempre Na blockchain Onde é que essas moedas Andaram Para que wallets É que foram Sabendo sempre De antemão Que quem as comprou Foi determinada pessoa Que já entregou Os seus documentos Para provar quem é Portanto A senhora deputada Está novamente A usar uma narrativa Bastante nubulosa Não quer especificar As coisas como deve ser Porque quer passar Uma narrativa De que as moedas Estão todas associadas Ao crime Somos todos criminosos Quem tem criptomoedas São criminosos A senhora deputada Deve ter bastante inveja De não ter comprado bitcoin Em 2015 Mas isso não faz De si uma melhor pessoa Estar agora a falar mal De uma coisa Que perdeu a oportunidade De se calhar Ter feito uns trocos Que já ajudou Milhões de pessoas Pelo mundo fora Portanto Explica às pessoas Que a bitcoin Não é uma moeda Que tem como Principal objetivo Promover a privacidade Das transações As transações da bitcoin São todas públicas Estão todas na blockchain E todas as pessoas Que compraram bitcoin Com KYC Em exchange Ou em outros locais Ou em outras plataformas Onde tiveram que fazer um registro E entregar a sua documentação De identificação Essas bitcoins Estão todas associadas Às pessoas Portanto Não é nada difícil Saber de quem são Essas bitcoins Ou qual é a sua proveniência Há efetivamente Uma ou duas Ou três moedas Como o Zcash O Monero E talvez mais uma ou duas Que efetivamente Desenvolveram a sua blockchain No sentido de promover A privacidade E o afastamento Do Estado No que diz respeito Ao controle Do que é que se passa Na blockchain Mas essas são moedas à parte Não tem nada a ver Com o bitcoin Senhora deputada Portanto não venha Denegrir o nome da bitcoin Que é uma moeda Que veio promover A democratização Do acesso às finanças A todo o mundo Que a senhora está aqui A querer denegrir Eu acho que está mais Para a segunda Do que para a primeira Porque mesmo Havendo acesso À chave principal E aos dados As autoridades de investigação Têm muita dificuldade Em encontrar os mecanismos Para aceder à informação pública Paralelamente A todos estes aspectos Um pouco absurdos E especulativos Há dezenas de indústrias Que com novas gerações De criptomoedas Deixando para trás Bitcoin e Ethereum Já estão a implementar Em larga escala As tecnologias De blockchain E novas gerações De blockchain Bastante mais eficazes Seja na gestão De mercadorias Redes elétricas Ou que designam Como Web3 Estas tecnologias Vieram para ficar O hype é justificado Ou será simplesmente Mais uma vírgula Na história De desenvolvimento Não deixa eu dizer Eu A senhora deputada Não soube dizer nada Até agora Também não ia saber Sobre uma coisa Que ainda nem existe Portanto Até este momento Não disse alguma coisa De jeito E daqui para a frente Ainda vai dizer menos Porque se vamos falar De coisas que ainda nem existem E que com as coisas Por acaso A minha opinião Pessoal também Não concordo Com essa Web3 E com a descentralização Da própria internet Acho que isso É mais uma idiotice Associada Às shitcoins Que não tem nada A ver com o bitcoin Mas pronto A senhora deputada Não sabe Nem vai saber ainda Porque não existe Portanto Tudo o que vai dizer De aqui para a frente Vai ser uma idiotice pegada É mais sobre a ontologia E deixamos As operações individuais Não serem intermediadas Controlo sobre a sociedade Porque as pessoas Não estão minimamente qualificadas Para estar a falar Casos de fraude Que as pessoas Tinham nesse smart contract Ou que alguém Tinha nesse smart contract Assim Da mesma maneira Que houve há uns anos atrás Um assalto a um banco Onde também houve Uns criminosos Que roubaram dinheiro Desse banco E depois fugiram Primeiro de avião E depois de carro E foram parar a Paris Uma grande confusão Costuma-se roubar dinheiro Às pessoas Neste caso Até foi ao Estado Mas no caso do Itério Foi um smart contract Foi a CAD E alguém Um hacker Conseguiu ter acesso aos fundos E roubou os fundos Fez uma regressão no tempo E como ele controla A criptomoeda Ele pegou no sistema E trouxe o sistema Para antes Do assalto Portanto Ele conseguiu fazer O que o Einstein Não conseguiu Que foi o tempo Andar para trás Foi a máquina do tempo Que toda a gente Andar a tentar Conseguir fazer Este senhor Efetivamente Chama-se Vitalik Buterin Através da sua Prepotência E da sua arrogância E da posição dominante Que tem Sobre a rede do Itério Porque a rede do Itério Não é descentralizada E portanto Eu não apoio Em nada A rede do Itério É uma das shitcoins Que eu considero Como shitcoin Uma das maiores E mais centralizadas Moedas que existe E portanto Não está nos meus planos A defender nunca o Itério Eu só defendo a Bitcoin Na minha posição de maximalista Que a senhora deputada Se calhar nem sabe O que quer dizer Maximalismo Ou não maximalismo Que é ser adepto De todas e qualquer Criptomédia que existe Eu só sou adepto A Bitcoin Porque é a única honesta E que não engana ninguém E que realmente Promove a democratização E o acesso às finanças A nível global Mas pronto Neste caso Senhora deputada Foi o Vitalik Buterin Que fez uma coisa Que não devia ter feito Conseguiu andar Com o tempo para trás Não anda com o tempo para trás Ele não fez Nenhuma máquina do tempo O que ele fez Foi um fork Na blockchain Que se reportou Ao bloco anterior Aquele em que teria havido O hack Desse smart contract Para evitar Que os ladrões Conseguissem ficar com o dinheiro Fez um fork E a moeda Tomou a direção Da outra blockchain Em que essas moedas Que tinham sido roubadas Já não existiam E portanto o roubo Deixou assim De ser Vamos lá ver Aquilo que eles roubaram Deixou de ter valor Era como se o Banco de Portugal Ou o Banco Central Europeu Iluminasse o número De registro Das notas Que foram roubadas De um determinado banco Por exemplo E portanto essas notas Deixariam de ter valor E seriam Seriam rastreadas Cada vez que fossem usadas Para chegar até aos criminosos Portanto é mais ou menos A mesma coisa Que os bancos centrais Também fazem Quando há assim Grandes roubos Eles sabem quais foram As notas Porque elas estão numeradas Identificadas E portanto Criam uma lista negra Desses números de série Dessas notas E rastreiam Para que não possam ser usadas Foi a mesma coisa Que aconteceu No Ethereum Fizeram um fork As moedas que foram roubadas Desse hack Deixaram de ter valor Continuou como uma blockchain Que hoje em dia Já não vale quase nada Que é o Ethereum clássico E o novo Ethereum Foi o fork feito Antes desse hack Para continuar A ter o valor Que tem hoje em dia Portanto A senhora deputada Mais uma vez Não percebe nada O que está a falar Mas eu vou deixá-la continuar Que é para nós Podermos ainda Desconstruir mais algumas coisas Eliminou parte da cadeia Sim Ele simplesmente reprogramou o mundo O seu mundo A sua criptomoção Não ele não reprogramou Isso criou ele Isso criou ele Reprogramar o mundo O Vitálico Buterino Se pudesse Reprogramava o mundo Não Ele só reprogramou mesmo Foi o código do Ethereum E fez um fork A blockchain Uma coisa muito mais pequenina Uma moeda Para o momento Antes de ter havido uma fraude Houve pessoas que se chatearam E disseram que isso não é o princípio Não usa a palavra fraude Senhora deputada Não foi uma fraude Foi um roubo Como também em 1967 Aquilo não foi uma fraude Também foi um roubo Ao banco O princípio A proposta é que a cadeia ser imutável E não se poder mexer E aquele programador Não se deu à tentação De alterar o seu próprio mundo E isto dá-nos uma ideia De duas coisas Por um lado Porque o sistema é falível E segundo De poder que têm Os programadores Os poderes que têm Quem de facto Mexe com este código E com estes programas A verdade não é descentralizada A própria blockchain Só funciona Se tu tiveres Diversidade De Atores Que Verificam as transações A concentração Desses Dos mineiros Dos miners Seja o que for Que nós que lhes queramos chamar É miners Senhora deputada São miners São as pessoas Que promovem A segurança da blockchain E a validação Das transações São pessoas muito honestas Que trabalham Ok? Trabalham Têm os seus investimentos E têm as suas empresas E dão emprego A muita gente A concentração Das entidades Que podem fazer a mineração E que podem controlar A blockchain É de tal forma Que hoje em dia Se pode questionar Se a blockchain É de facto independente E há artigos sobre isso Porque acho que Passando um determinado limite Deixa de se poder garantir A independência da blockchain E a viabilidade da blockchain Não é verdade Senhora deputada Novamente está a passar Informações erradas Não percebe nada Do que está a falar Leu umas coisas na diagonal E pensa que sabe Não sabe O que está Senhora deputada A falar É um conceito Que se chama O 51% Attack Em que teoricamente Se alguém Tivesse 51% Do poder De mineração Que existe Numa determinada Blockchain Poderia fazer Um fork A essa blockchain E invalidar Toda e qualquer Transação Que fosse feita Legítima E passar E passar a essa pessoa Portanto essa pessoa Essa empresa Fosse quem fosse A fazer a validação Dos blocos À sua maneira E poderia introduzir Inclusivamente Double spendings E outro tipo De ataques À rede blockchain Da bitcoin Por exemplo Estou a falar Da bitcoin agora Teoricamente Isso pode ser Escrito em papel E foi isso Que a senhora Leu Muito provavelmente Leu isso Quando estava A fazer as suas leituras Na diagonal Sobre as idiotices Que havia de dizer Aqui neste vídeo No entanto Na prática Toda a gente sabe Que isso é impossível Porque neste momento Para conseguir 51% Ou mais Não é 51% Isso já foi alterado Já se chegou à conclusão Que teria que ser Um bocadinho mais Porque teria que se manter Esse poder de computação Durante algum tempo Para conseguir Efetivamente Fazer um fork À blockchain E mudar o rumo Da blockchain Para outra cadeia Para fazer esse ataque Teria que ser Mais do que 51% Mas teoricamente Isso é possível No papel Tal como o Einstein Disse que era possível Viajar no tempo No papel Mas até agora Toda a gente sabe Que a quantidade de energia Necessária para fazer isso Não é possível existir Não há esse tipo de energia E portanto Na blockchain é a mesma coisa Senhora deputada Para alguém ter Neste momento Na prática A capacidade de computação Para ter 51% Ou mais De poder de computação Na rede blockchain Da bitcoin É Na prática Impossível Porque Não existem máquinas No mundo Neste momento Para que alguém As pudesse comprar Sequer E isso gostaria Bilhões e bilhões De dólares Para conseguir Ter mais do que 51% Do poder de computação Necessário Para um 51% Attack Quando a senhora Eu estou-lhe a explicar Estas coisas todas De borla E depois passo-lhe uma fatura Está bem Senhora deputada Quando a senhora quiser Saber ainda mais Eu posso fazer consultoria E posso-lhe explicar E posso-lhe explicar Como é que estas coisas Todas funcionam E depois eu passo-lhe um recibo E a senhora deputada Passa-me o dinheirinho Para cá Se me puder pagar Em bitcoin Eu agradeço Está bem Não paguem euros Porque o euro Para mim não vale nada Pode-me pagar em bitcoin Que eu agradeço bastante E o único argumento Que as pessoas têm para isto É Isso nunca vai acontecer Porque quem está a minerar Sabe que se passar esse limite Deve haver confiança no sistema Então Estamos dependentes Do bom senso Das poucas entidades Que neste momento Controlam a blockchain Que é suposto ser Um elemento descentralizado Não são poucas Senhora deputada São milhares e milhares E milhares de pessoas Espalhadas pelo mundo Que promovem A descentralização Da blockchain Da bitcoin Da rede bitcoin São milhares E milhares E milhares De miners E de pessoas Espalhadas por toda A geografia global Que fazem a descentralização Da bitcoin Que é a única moeda Descentralizada Enquanto que todas as outras São centralizadas Porque têm um líder Ou porque estão Em serviços de hosting Completamente centralizados Como a Amazon Web Services Por aí fora Portanto isto Daria pano para mangas Daria um vídeo Por si só Só para falar Sobre a descentralização Que a senhora deputada Não percebe nada Mas no entanto Continua a insistir Em promover Este tipo de entrevistas Para passar Narrativas falsas Às pessoas Obrigado Obrigado E aqui está meus amigos Foi esta a entrevista A entrevista encenada Uma encenação De uma entrevista Entre uma pessoa Do Bloco de Esquerda E uma pessoa Do Bloco de Esquerda Depois E portanto Isto por estes Estes tipos de situações Existência Porque só há uma Que é verdadeiramente legítima Que é a Bitcoin E que é verdadeiramente Centralizada E que apareceu Para efetivamente Ajudar as pessoas A mudar A revolucionar A economia mundial E a terem acesso Às finanças E a melhorar As suas vidas Essa é a Bitcoin As outras Eu até concordo Em algum ponto Aqui ou ali Que foram criadas Por pessoas Que também tinham Como primeiro objetivo Ficarem ricas À conta Das outras pessoas Que depois foram Entrando na rede E que foram comprando As moedas Que eles criaram No entanto Eu vou-me reportar Apenas à Bitcoin É essa que eu defendo É essa que é Efetivamente A moeda mais legítima Mais centralizada Mais honesta E que não promove Nenhum crime Mais do que Qualquer outra moeda Neste mundo Portanto Não é por alguém Andar num carro E passar por cima De outra pessoa Para matá-la Que vamos proibir A utilização dos carros É a mesma história Com as criptomoedas Ou com o Bitcoin Em particular Não é porque a Bitcoin Facilitou a vida A um ou a dois Ou a dez Ou a vinte criminosos Por aí fora A fazer alguns crimes Que vamos proibir A Bitcoin Porque a Bitcoin Efetivamente está a ajudar Milhões de pessoas Pelo mundo fora A ter acesso Às finanças E à economia global Portanto Senhora Deputada Tenha juízo Tenha juízo É uma mensagem Que eu lhe deixo aqui Um pedido que eu lhe faço Tenha juízo Pense bem naquilo Que está a dizer Vá efetivamente Investigar E vá ver Quantas pessoas Já beneficiaram Da existência da Bitcoin E que melhoraram As suas vidas Há uma coisa No entanto Que eu lhe posso dizer Há uma coisa Que eu lhe posso dizer Se a Bitcoin Já existisse Em 1967 Há uma coisa De certeza Que não acontecia Um assalto A um banco Que aconteceu No dia 17 De maio De 1967 Não tinha acontecido Porque é impossível Roubar as Bitcoins Portanto Se nessa altura Já existisse Bitcoin Não tinha havido Assaltos aos bancos Nem tinha havido Criminalidade Nessa Desse tipo Vamos Vamos deixar assim Agradeço a todos A vossa presença Já sabem Se gostaram do conteúdo Como sempre Deixem um like Aqui no canal Subscrevam Passem aos vossos amigos Esta informação Que é bastante útil E já sabem Às segundas-feiras Às nove da noite Normalmente Temos um convidado Este vídeo Hoje foi um vídeo especial Não tínhamos convidado Nem conversa Mas normalmente Às segundas-feiras à noite Temos convidados especiais Aqui no F1 Em Portugal Para falar de Bitcoin Criptomoedas A revolução económica A nível mundial Já sabem É sempre aqui Não é nos vídeos Do Não é nos vídeos Do bloco de esquerda Que vocês vão aprender Alguma coisa sobre Criptomoedas É aqui no F1 Em Portugal E há também Uns outros Como o Hard Fork Café E o Cripto Café E por aí fora Há outros podcasts Bastante mais interessantes Para quem quer Efetivamente Ouvir a verdade Sobre Criptomoedas E Bitcoin Em particular E despeço-me Boa noite a todos E obrigado Por terem assistido